Bom, então, nesta apresentação, nós vamos falar sobre o aprendizado semi-supervisionado usando o modelo de competição e cooperação entre partículas em redes. Então, na verdade, vamos ver depois outras aplicações desse modelo, né? Então, esse é um modelo que é inspirado pela natureza e ele se baseia na inteligência de enxames também, mas diferente dos modelos que a gente viu, do PSO, que é um modelo de otimização, e do ACO, que é um modelo de encontrar menores caminhos em grafos, esse modelo é um modelo de classificação, tá? Inicialmente de classificação semi-supervisionada e tem alguns outros usos que foram conseguidos com algumas extensões depois, tá? Então, esta é a agenda da apresentação. Então, vamos começar com uma introdução, falar de aprendizado de máquina, vocês já sabem o que é, mas uma rápida revisão do aprendizado de máquina, falar o que é o aprendizado semi-supervisionado, que a gente viu vários tipos de aprendizado, né? Mas não falamos especificamente do semi-supervisionado, então vamos falar dele e vamos falar dos modelos baseados em grafos, que é uma divisão aqui, uma categoria dentro de aprendizado semi-supervisionado. E aí vamos entrar especificamente no modelo de competição e cooperação entre partículas em redes, as motivações, descrição do modelo e alguns resultados que foram obtidos, os resultados iniciais dele. E depois algumas extensões desse modelo, tá? A extensão para detecção de comunidades sobrepostas, para aprendizado semi-supervisionado com dados imperfeitos, para fluxo de dados, para aprendizado ativo e semi-supervisionado, e para segmentação interativa de imagens. Vamos falar de algumas novas aplicações e, por fim, algumas conclusões. Então, começando aqui com a introdução, falar primeiro, então, do aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, uma disciplina que trata do projeto e desenvolvimento de algoritmos que melhoram automaticamente com a experiência, imitando o comportamento de aprendizado dos humanos. A ideia é tentar fazer com que as máquinas aprendam da mesma forma que os humanos aprendem, com a experiência. E a partir, no caso das máquinas, a partir dos dados, a partir de dados que ela tem para treinamento. E algumas das principais categorias, então, são o aprendizado supervisionado, que a gente já viu, lá quando a gente falou de redes neurais, a gente falou bastante de aprendizado supervisionado, vocês fizeram experimentos com o Perceptron, no trabalho de vocês, de aprendizado supervisionado, classificaram conjuntos de dados usando o aprendizado supervisionado. Depois a gente falou um pouquinho de aprendizado não supervisionado, vimos algumas redes que fazem isso, caso das redes de Corronen, por exemplo. E vimos um pouquinho de aprendizado, não vimos até agora o aprendizado semi-supervisionado. Então, esse é o que a gente vai ver agora. Então, só relembrando, aprendizado supervisionado, os algoritmos deduzem uma função a partir dos dados de treinamento. Então, os dados de treinamento consistem de pares de exemplos de entradas e de saídas desejadas, e o objetivo é obter uma função que seja capaz de predizer a saída para qualquer entrada que seja válida, depois de ele ter visto uma quantidade suficiente de exemplos de treinamentos. Então, aqui tem um exemplo, né? Vamos supor que eu quero fazer um programa, um algoritmo classificar e-mails como spam ou não spam. Como que eu posso fazer isso, né? Uma forma de fazer isso é eu pegar um conjunto razoavelmente grande de e-mails e marcar alguns, falar, olha, esses daqui são spam e esses daqui são não spam. E aí, eu jogo isso para o algoritmo e ele vai tentar extrair características aqui, né? Que identifiquem, né? O que é spam e o que é não spam. A partir dessas características, ele pode tentar deduzir isso. Vocês podem fazer isso com uma rede neural, com um algoritmo que seja supervisionado. Ele pegue dados de treinamento, aprenda algum padrão aqui e depois, quando você joga para ele um e-mail que ele ainda não viu, ele vai poder falar, olha, isso aqui é um spam, provavelmente, ou é um não spam. E pode até te dar algum grau de certeza que ele tenha com relação a isso. Então, isso pode ser feito. Então, isso é o aprendizado supervisionado, que vocês já conhecem, já viram aqui no curso. O aprendizado não supervisionado funciona, né? Lembra daquele exemplo dos balões que a gente viu? Então, os algoritmos, eles buscam determinar como que os dados estão organizados. Então, os dados de treinamento são exemplos de entrada, mas você não tem um rótulo de saída, né? Você não está falando para o algoritmo o que você espera que ele faça daquela saída, né? Você não está esperando que ele dê uma classificação para você. Mas, ainda assim, ele pode tentar encontrar padrões. Ele pode tentar separar esses exemplos que você passou para ele. Então, uma das formas de ele conseguir esse objetivo é observar quais regiões têm maior e menor densidade de dados, por exemplo. Então, eu posso imaginar que se eu tenho lá uma região densa, aquilo lá faz parte de um grupo. E se tem uma outra região densa mais afastada, e entre elas tem uma região que não é densa, eu posso imaginar que ali naquele meio tem uma separação. Então, de repente, eu jogo para o algoritmo uma porção de balões e falo, ó, separa aí. Ele pode separar por cores, por tamanhos, ele pode tentar encontrar algum padrão, mesmo que eu não coloque nenhum rótulo. Então, aqui nesse exemplo, ele separou por cores. Então, vamos supor que isso aqui fosse uma rede, um mapa de Corronen, por exemplo, e poderia cada neurônio se especializar numa determinada cor de balão e assim conseguir separar. Então, aqui tem um, uma, alguns quadrinhos aqui que mostram, né, o aprendizado supervisionado, em que você tem um robô que ele viu alguns exemplos de treinamento e você pode, então, daí mostrar para ele novas... Esse aqui poderia ser o treinamento, né? Você mostra aqui algumas maçãs para ele e se ele falar, ah, é banana? Ele vai falar, não, você errou e assim você espera que ele consiga aprender. Se ele falar, ah, é maçã? Então, sim, ele acertou. E acertando e errando, ele vai conseguir descobrir o que é maçã e o que não é. No não supervisionado, né, no aprendizado não supervisionado, você coloca lá bananas e maçãs e ele vai tentar, né, ele vai perceber que tem alguns objetos que são diferentes dos outros e vai tentar categorizar isso de alguma forma. E talvez ele categorize de uma forma que faça sentido para a gente. No caso aqui, ele separou, então, bananas e maçãs, tá? Então, no aprendizado semi-supervisionado, os algoritmos, eles vão fazer uso tanto dos dados rotulados quanto dos não rotulados. Então, é diferente do supervisionado que só usa dado rotulado. Se você tem dado não rotulado, não serve para nada num algoritmo que é supervisionado, porque ele usa os dados supervisionados, os dados que têm rótulo, para conseguir fazer, para conseguir aprender, para conseguir produzir um classificador. Agora, no aprendizado não supervisionado, rótulos aí não servem para nada, porque ele vai tentar pegar as características dos objetos para tentar separá-los, em grupos, por exemplo, se for um problema de clusterização. Então, nesse caso, se você tem alguns dados que têm rótulos, ele não vai aproveitar esse rótulo porque ele não foi preparado para isso. No aprendizado semi-supervisionado, a ideia é aproveitar tanto os dados rotulados quanto os dados não rotulados. normalmente, em problemas do mundo real, é bastante comum que a gente tenha abundância de dados não rotulados e poucos dados rotulados. Por quê? Porque obter dado não rotulado é fácil. Você pode botar um sensor em algum lugar que vai ficar lá coletando dados automaticamente. Então, obter o dado não rotulado é fácil. Agora, rotular esse dado é complicado, porque isso vai exigir que um humano, possivelmente um especialista da área, fique vendo esses dados lá e classificando. Ele vai ter que pegar cada dado e vai colocar um rótulo manualmente. Isso é custoso. Então, isso é demorado, é custoso, por isso que é difícil de ter dados rotulados. Dados não rotulados é mais fácil. Você pode simplesmente capturá-los. Usar sensores, depende do tipo de dado, claro, mas normalmente é mais fácil de obter o dado não rotulado. Então, você ter um algoritmo que aproveite tanto dados rotulados quanto não rotulados é algo que pode melhorar consideravelmente a precisão do seu aprendizado. Vamos ver aqui um exemplo disso. Então, aí nessa figura vocês estão vendo duas distribuições, tá? Dois conjuntos de dados, duas classes de um conjunto de dados. e tem uma distribuição gaussiana. Então, notem que os pontinhos verdes aqui são os pontos não rotulados e os pontinhos pretos são os pontos rotulados. Então, esses aqui são círculos, esses aqui são cruz. Essa é uma classe e essa é outra classe. Se eu olhar só para os dados rotulados como um algoritmo de aprendizado supervisionado faria, eu possivelmente poderia achar que essa classe tem uma forma, tem uma distribuição elíptica, né? E essa classe aqui tem uma outra distribuição também elíptica, né? Mas uma elipse um pouco diferente, tá? E eu poderia achar que, por exemplo, que a superfície de separação delas, né? Que a separação seria feita com essa linha aqui. Mas se eu olhar para o todo, eu olhar os dados rotulados e também os não rotulados, eu já percebo que, vejam só, Tem uma região bastante densa aqui e uma região mais esparça aqui. Então, faz mais sentido que a minha superfície de separação seja essa daqui, né? Que essa reta aqui, essa curva aqui, separa um pouco melhor os dados do que essa daqui, né? Essa daqui colocaria alguns dados, alguns itens dessa classe na outra, enquanto que essa daqui não, né? Essa já consegue separar provavelmente com uma precisão maior, talvez não 100%, porque pode ter algum ruído, pode ter algum dado aqui que está fora do que seria originalmente a sua classe, mas vocês sabem que capacidade de generalização é algo que a gente também busca, né? essa curva aqui me parece mais adequada, certo? Então, faz sentido, né? Eu usar o aprendizado semi-supervisionado. Nem sempre, é claro, ele vai ser melhor do que o aprendizado supervisionado. Não existe isso, né? A gente já viu que não existe o algoritmo perfeito que vai funcionar bem em tudo. mas dependendo do conjunto de dados que eu estou tratando, dependendo do formato da distribuição dos dados e de quanto dado não rotulado eu tenho, eu posso obter melhores resultados com o aprendizado semi-supervisionado. Então, até aqui, alguma dúvida? Tchau. Tchau. Continuando, então. Tranquilo, então, vamos continuar. Então, algumas classes do aprendizado semi-supervisionado são o auto-treinamento, os modelos generativos, separação de baixa densidade e métodos baseados em gráficos. Não são essas as únicas quatro categorias, isso depende dos autores, tá? Essa categorização é a que eu acabei pegando aqui das referências, algumas das principais referências. Mas, dependendo do autor que vocês estiverem lendo, vocês podem ter outras categorias ou pode ter algumas categorias que eles embutem na mesma, tá? Então, isso varia de autor para autor, não é algo que está definido assim e todo mundo concorda, né? Então, tem categorizações diferentes. Essa é uma e é uma que eu vou mostrar aqui, tá? Então, o auto-treinamento é talvez a forma mais primitiva de aprendizado semi-supervisionado. Você tem um classificador que ele é treinado usando os poucos dados rotulados que existem e aí você usa esse classificador para classificar os dados não rotulados e ele vai classificar esses dados com um grau de confiança, né? Então, de repente, aquele dado, aquele item que está ali próximo de um item rotulado, ele vai classificar com uma confiança maior do que um que está bem distante, que está numa região onde não tem dados rotulados. Então, muitos algoritmos de aprendizado supervisionado, eles podem te dar algum grau de confiabilidade no rótulo que eles estão produzindo. E aí, o que você faz? Você pega esses rótulos que ele predisse com uma confiança maior e inclui eles no conjunto rotulado, como se fosse o especialista que tivesse rotulado, mas foi o próprio algoritmo que rotulou. E aí, você treina novamente o classificador com esses novos dados, com esses novos dados. Você pode, inclusive, usar múltiplos classificadores para isso. Você treina com um, ele pega o que tem mais confiança e aí você usa esses no outro e você pode usar o ponto forte de vários algoritmos para tentar produzir uma classificação melhor. Inclusive, você pode desaprender dados que você vê que a confiança caiu. Às vezes, você já tem um dado que você incorporou no conjunto rotulado, mas, de repente, ele começa a ser classificado com, você pode rerotular os dados que já foram rotulados se você quiser e se você ver que essa confiança começa a cair, você tira ele fora. Então, é uma forma de fazer. Outra categoria dos modelos generativos, elas vão assumir que existe um modelo P de XY onde você tem um PY, P de XY P de X dado Y onde o P de X dado Y é uma distribuição que é identificável. Por exemplo, uma distribuição gaussiana. Então, com um grande número de dados não rotulados, a distribuição pode ser identificada. E aí, idealmente, você só precisa de uma amostra. Se você consegue identificar a distribuição, é o caso aqui, então, você consegue identificar aqui que são duas distribuições gaussianas, cada uma de uma classe, uma vez que você identificou isso, você tiver um ponto aqui de uma classe, você assume que esse ponto é o mesmo de todas as outras classes, a mesma classe de todos os outros pontos. Então, você consegue classificar tudo dessa forma. Então, assim, você tem que ter uma probabilidade de ter um certo rótulo dado aqui a distribuição e aí você consegue classificar tudo. uma outra forma de fazer isso é a separação de baixa densidade. Nesse caso, a ideia é tentar empurrar a fronteira de decisão o mais longe possível dos dados. Então, vamos supor, é o caso do SVM, por exemplo, que a gente viu que suponha que você tem só os dados rotulados, os pontinhos com mais e os com menos aqui. Se você roda um SVM nesses dados, só nos rotulados, ele vai tentar separar esses dados aqui. Ele vai tentar traçar uma superfície, uma curva de separação aqui. Porque ele vai tentar afastar tanto desses dados, dessa classe, quanto dos dessas. Mas, se você inclui os dados não rotulados, você percebe que essa região aqui é densa, essa região é densa e tem uma separação aqui, uma parte de menor densidade aqui. E aí, então, nesse caso, seria melhor que a curva de separação fosse colocada aqui, nessa região de menor densidade. Então, tem algoritmos que exploram a separação, as regiões de baixa densidade para tentar colocar sua separação. E, por fim, temos os métodos baseados em grafos, que é a área de pesquisa que é a mais ativa em aprendizados semispergionado. A maioria dos pesquisadores que trabalham com aprendizados semispergionados trabalham com modelos baseados em grafos e a maior parte dos algoritmos são baseados em grafos. Então, nesse caso, a ideia é o quê? É você pegar os itens de dados e representá-los através de nós de um grafo. Então, cada item, imagina lá o conjunto íris, por exemplo, que vocês já trabalharam, o conjunto AIN, cada item daqueles lá vira um pontinho aqui, vira um nó em um grafo. E aí você conecta nesse grafo os nós que têm alguma similaridade entre eles. E assume, o que você vai assumir? Que os rótulos, você vai assumir que existe uma suavidade de rótulos através do grafo. Então, nós que são vizinhos temos maior probabilidade de ter o mesmo rótulo do que nós que estão distantes. Então, essa é a ideia dos métodos baseados em grafos. Então, seja um grafo G igual V e E, onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas. Então, você tem um conjunto de vértices ou nós, V1, V2, até VN, onde cada VI vai corresponder a uma amostra XI lá do seu conjunto de dados. Você vai ter uma matriz adjacência W que vai definir quais nós da rede são interconectados. Ou seja, ele vai identificar quais que tem arestas entre eles. E aí, você pode colocar, então, que o W e J é igual a um determinado valor se I e J são vizinhos ou zero se I e J não são vizinhos. Esse valor W e J de E pode ser um número real que mede, por exemplo, a similaridade entre I e J. Quanto mais parecido eles forem, maior é esse número, por exemplo. É uma forma de fazer. Você também pode fazer uma matriz de peso que é dada pelos K vizinhos mais próximos. Então, W e J é igual a 1 se o XI está entre os K vizinhos mais próximos e XJ ou vice-versa. E zero caso contrário. Então, aí você tem uma matriz que é binária. É 1 se são vizinhos, zero se não são. Ou você pode também fazer uma matriz que não seja binária. Você pode colocar pesos e colocar por exemplo um kernel gaussiano de largura sigma. Isso aqui é bastante comum de se fazer também. Então, você calcula a distância euclidiana entre os dois pontos e aí a partir dessa distância euclidiana você faz essa continha para chegar no peso que você vai usar W e J entre os vértices VI e VJ. Uma vez que você tenha essa matriz de pesos você pode fazer a propagação de rótulos pelo grafo. Então, os nós rotulados você pode iniciar eles com o seu respectivo rótulo. Vamos dizer que você tem um rótulo que é 1 e que é menos 1. Num caso de duas classes apenas fica fácil. Você põe que um rótulo é 1 e o outro é menos 1. Nós não rotulados você põe que é 0 e aí você começa a propagar os rótulos. Então, quem é 1 puxa para 1 e quem é menos 1 puxa para menos 1. E aí quem é não rotulado se ele ficar negativo ele vai ser da classe menos 1 se ele ficar positivo ele vai ser da classe 1. Dá para estender isso para múltiplas classes também facilmente. Então, a cada passo um nó pode receber a contribuição do seu vizinho J. Cada vizinho vai dar uma contribuição seja ela positiva ou negativa. E aí você depois de um certo número de iterações você para e vê se aquele nó foi classificado por uma classe ou pela outra. Aqui temos um exemplo de propagação. Imagina que em um tempo 10 você tem essas duas classes aqui. duas duas luas como é comumente chamado banana shaper tem vários nomes para isso. E aí você põe um único nó rotulado aqui e um único nó rotulado aqui. De início se você considerar só a distância euclidiana de todo mundo para todo mundo pode parecer que todo esse pessoal aqui é vermelho e todo esse pessoal aqui é azul mas na verdade está uma classificação que não é correta. se você começa a fazer essa propagação de rótulos pelo grafo o que vai acontecer você monta um grafo aqui esses dados vão ficar conectados aqui formando uma região mais bem conectada e esses aqui também e conexões daqui para cá e daqui para cá são menos que vão haver pode ser que tenha alguma porque tem uma certa proximidade também mas vai ter menos conexões e aí se você começa a propagar os rótulos num tempo igual a 10 ainda está bem dividido aqui mais por uma curva aqui uma curva aqui estaria separando as classes o que não seria o correto mas à medida que você vai evoluindo no tempo tempo igual a 50 100 com 400 iterações ele conseguiu já propagar o rótulo vermelho para todo esse pessoal aqui e o rótulo azul para todo esse pessoal aqui então as duas luas foram classificadas corretamente se você pega um algoritmo supervisionado obviamente ele vendo só um ponto aqui e outro aqui ele ia acabar fazendo uma superfície de separação aqui errando todo mundo aqui errando todo esse pessoal e todo esse pessoal aqui mas fazendo a propagação pelo grafo você consegue classificar corretamente então você consegue separar coisas que não são linearmente separadas lembra lá da limitação do perceptron simples que só dá para você separar com uma reta no modelo baseado em grafo você não tem mais esse tipo de limitação você pode separar da maneira que você quiser dúvidas até aqui então vamos continuando falar agora então especificamente do modelo de competição e cooperação entre partículas até agora foi meio que uma introdução para a gente chegar nesse modelo porque ele é um modelo semispergionado e ele é baseado em grafos então chegamos aqui nele e a gente pode pensar por que fazer mais um modelo de aprendizado semispergionado baseado em grafos é a área mais ativa é a área que mais tem algoritmos tem vários algoritmos que já fazem isso por que criar mais um e por que criar um inspirado pela natureza quando temos outros aí que já fazem o serviço bom tem um motivo para isso a maioria dos métodos de aprendizado semispergionado baseado em grafos equivale a um framework de regularização cuja diferença está na escolha da função de perda e do regularizador então são métodos que são bastante semelhantes na forma como eles trabalham propagando os rótulos de todos os nós para todos os nós de acordo com uma similaridade e aí o que acaba mudando é só essa função de perda e esse regularizador se você fizer a equivalência com esse framework um outro problema é que a maioria dos métodos eles tem uma ordem de complexidade computacional cúbica da ordem de n ao cubo tá onde n aí é a quantidade de nós por que? porque eles se propagam de maneira global então claro não todos tá alguns já fazem um certo tipo de poda que vai conectar só os nós mais próximos e deixa os outros desconectados para economizar no custo computacional mas via de regra os modelos eles são baseados numa forma global de propagação onde você propaga mais para quem está próximo e menos para quem está distante então isso acaba tornando a aplicação desses modelos que são cúbicos ou que são quadráticos que sejam para conjuntos de dados que são pequenos pequenos médios não dá para colocar em conjunto grande por que? porque o tempo cresce exponencialmente a gente já viu isso no caso por exemplo do caixeiro viajante lembra que quanto mais cidades se você vai resolver por força bruta isso fica inviável porque cresce exponencialmente então é o caso aqui e é meio contraditório porque se você tem um aprendizado semisporcionado justamente para tratar dos casos em que você tem abundância de dados muitos dados e aí de repente você só pode usar ele em conjuntos pequenos não faz muito sentido então por conta disso é que a ideia de criar um novo modelo que fosse menos custoso computacionalmente parece interessante então essa é uma das principais motivações e qual que é a origem desse modelo de competição e cooperação entre partículas a origem é no modelo de competição de partículas sem cooperação só competição esse modelo ele foi criado lá em 2008 pelo Quiles que foi meu colega de doutorado Zal que foi o meu orientador de doutorado o Ronaldo Alonso que também foi um colega de doutorado a Roseli Romero que foi a orientadora do Quiles então os quatro aí criaram esse modelo de competição de partículas em redes complexas então foi publicado lá na revista Quiles e a ideia desse modelo é ele não era aplicado no aprendizado semi-supervisionado ele era aplicado no aprendizado ele é aplicado no aprendizado não supervisionado e é um modelo que representa onde cada partícula do modelo vai representar um grupo então você eu quero separar esse conjunto de dados em cinco grupos eu solto lá cinco partículas e as partículas vão competir e cada uma vai marcar um grupo elas vão caminhar pela rede marcando nós ali depositando o feromônio se você imaginar que é uma como se fosse uma formiga ela vai marcando ali os nós e vai tentar possuir a maior quantidade possível de nós e vai tentar evitar que outras partículas invadam o seu território e no final cada partícula vai ficar confinada dentro de uma comunidade então se você já tem essa estrutura de comunidade no seu conjunto de dados você descobre ela usando o modelo de competição de partículas então aqui tem um exemplo de funcionamento desse modelo onde você tem aqui o conjunto de dados já montado como um grafo e aqui está separado para a gente poder visualizar então esse é um grupo esse é outro esse é outro inicialmente tem uma partícula aqui laranja nesse ponto uma azul aqui uma ciano aqui uma amarelinha aqui coincidiu de cada uma cair num grupo aqui mas nem precisa ser assim poderia ter duas no mesmo grupo aqui que automaticamente uma sairia e iria para outro grupo uma ia expulsar a outra em algum momento então o que acontece elas começam a caminhar pelo grafo e marcar território dominando os nós do grafo e tentando evitar que outras partículas invadam quando uma partícula chega num nó que já tem o feromônio de outro ele baixa o nível e tenta dominar aquele nó então você vê que depois de 250 iterações você vê que a laranjinha já está dominando aqui a azul está dominando mais aqui está meio dividido azul e ciano então a azul que estava aqui ela acabou vindo para cá e aqui está meio dividido ainda e aqui também meio laranja meio amarelo já com 3500 iterações olha como já está bem mais definido a laranja já está tomando conta de quase tudo aqui a azul que antes estava aqui embaixo mas ela acabou vindo aqui para cima e tomando conta desse grupo aqui esse grupo aqui acabou ficando para ciano então elas meio que trocaram aqui então aqui a partícula ciano está dominando esse grupo aqui e a partícula amarela está dominando aqui com 7000 iterações olha aí já separou totalmente laranja aqui azul aqui ciano aqui amarelo aqui então foi possível separar os grupos dessa forma ah mas se eu não soubesse quatro grupos tem formas nesse algoritmo de você verificar se o número de grupos é o ideal se você põe três partículas cinco partículas tem algumas medidas que você pode ir monitorando conforme a dinâmica de partículas de nós vai acontecendo que você pode perceber que não é o número ideal você pode tentar com três quatro cinco seis e aí quando você tentar com o número ideal ela vai ter um comportamento diferente tá então é um modelo bastante interessante para aprendizado não supervisionado tá diferente de de tudo que já existia antes aí tá ele é inspirado pela natureza no sentido que existe essa marcação de território tá de como as formigas fazem a gente viu né nos documentários sobre formigas aí estudamos formigas e vimos que elas usam feromônio para marcar território né então faz bastante sentido esse modelo do ponto de vista de inspiração pela natureza e não é só isso ele também é inspirado em mais alguns aspectos como por exemplo ele usa uma caminhada que combina determinismo e aleatoriedade tá então às vezes ele faz um movimento que é aleatório e às vezes ele faz um movimento que é determinístico o aleatório é mais no sentido de atacar né ele vai para qualquer lugar inclusive para território que não é dele e o determinístico é mais no sentido de defender o território que já foi conquistado e essa coisa de aleatoriedade e determinismo é algo que a gente usa no nosso dia a dia tá então você chegou na sua casa as luzes estão todas apagadas você precisa ir lá e acender achar o interruptor como tá escuro você não sabe exatamente onde está esse interruptor mas como você conhece sua casa você tem uma noção então você vai na parede correta você vai ali tatear a parede e em pouco tempo você acha esse interruptor né então é algo assim não é determinístico no sentido de que eu vou certinho no interruptor e vou apertar eu não sei onde ele tá mas também não é totalmente aleatório a ponto de eu ficar apalpando todas as paredes da casa pra tentar achar um tal interruptor porque eu sei a parede onde ele tá eu sei mais ou menos onde ele fica então eu vou meio que né meio que de maneira determinística tá então é um aleatório determinístico um pouco de aleatoriedade um pouco de determinismo e isso acontece em muitas tarefas no nosso dia a dia e uma outra inspiração também desse modelo vem da maneira como funcionam por exemplo processos eleitorais onde o candidato ele vai primeiro tentar fortalecer a sua base pra depois e tentar conquistar novos territórios então isso é bastante comum né em processo eleitoral o candidato ele começa lá os comícios as visitas no lugar onde o pessoal já gosta dele onde ele já tem voto e ali ele se consolida ele precisa primeiro se garantir aí na sua base depois ele vai tentar conquistar lugares onde ele não tem muito voto onde os concorrentes dele tem mais votos tá então vamos agora pro modelo de competição e cooperação entre partículas então o que mudou né do modelo lá do Quiles pra esse modelo que é o modelo que eu que eu apresentei né que eu propus no meu doutorado e tem coautoria também né do Quiles do modelo original do Zal que foi meu orientador do Pedrix que foi o meu orientador lá no Canadá né durante o tempo em que eu fiquei por lá e o Liu né o Jimin Liu que também é um coautor lá da Universidade de Hong Kong então o que que tem de novo aqui primeiro a aplicação a aplicação em aprendizado semi-supervisionado né saímos do aprendizado não supervisionado do modelo original viemos pro aprendizado semi-supervisionado desse modelo aqui a competição e cooperação entre partículas ocorre também em rede e existe não só agora a competição mas também a cooperação tá então tem esse diferencial agora você não tem partículas apenas competindo você tem times de partículas que competem um time compete contra o outro mas partículas do mesmo time elas cooperam entre si tá o que que é um time um time é um grupo de partículas que defende a mesma classe tá então se o seu problema tem várias classes cada classe é representada não por uma partícula mas por um grupo de partículas que representam essa mesma classe portanto fazem parte do mesmo time e a competição é entre as partículas de classes diferentes que vão competir entre elas pra tentar determinar as bordas das classes né e aí elas vão tentar evitar a invasão de partículas que sejam de outros times então essa é a configuração inicial dos nós tá então o que que você vai fazer você vai pegar cada item novamente aquilo que eu já falei né vamos supor que é o conjunto íris cada item cada exemplo cada flor vai virar um nó do grafo tá vira um nó do grafo e aí onde você tem um item que é rotulado então digamos classe amarela classe amarela classe vermelha classe vermelha onde você tem um item que é rotulado você vai colocar uma partícula tá então o que que é uma partícula imagina que é uma formiga é uma formiga que vai marcar território então são essas duas formigas são de uma espécie essas duas são de outras e elas não são amistosas aqui entre entre espécies elas vão se atacar aqui se elas se encontrarem então a ideia é o que elas vão tentar defender o seu território elas vão tentar cada uma tomar o território pra elas as arestas vão ser geradas usando uma de duas formas tá no modelo original inicialmente eu trabalhei com um limiar aonde você conectava você definia um limiar e aí todo mundo que cada cada par de nós que a distância euclidiana entre eles distância euclidiana é só um exemplo tá não precisaria ser euclidiana funciona também com outras distâncias então a distância é menor que esse limiar eu conecto se não for menor eu não conecto funciona bem assim só que é meio difícil às vezes você achar o limiar ideal porque isso vai depender do conjunto de dados então o limiar que funciona pra um conjunto pode não funcionar pro outro então uma outra forma que eu achei de fazer essas conexões que eu acho que funciona melhor e hoje eu uso só ela praticamente é conectar cavezinhos porque achar o valor de K também lógico tem K ideal pra cada conjunto de dados mas é mais fácil de achar um K bom do que achar um limiar bom a diferença entre um limiar bom e um ruim é grande você pode ter uma classificação muito ruim agora o K não o K ele é menos sensível então se eu coloco um K que não é muito bom ainda assim eu posso ter uma boa classificação e o K é um valor inteiro o limiar é um valor contínuo então é mais difícil de conseguir o K por ser um valor inteiro eu posso inclusive tentar achar valores de K que são relativos a quantidade de nós é muito comum usar por exemplo K como raiz de N não só nesse modelo mas em outros como um pontapé inicial não que seja o ideal pra qualquer conjunto mas é uma tentativa inicial e aí eu vou conectar então cada nó com seus K mais próximos vai ficar mais claro isso se eu mostrar um exemplo então vamos pra um exemplo vamos supor que eu tenho um conjunto de dados esse aqui claro pequenininho aqui pra ficar fácil da gente ver ele aqui nos slides não vamos fazer com um conjunto de 5 mil elementos vamos fazer com 12 elementos pra ficar fácil de entender vamos supor que eu tenho aqui então alunos que eu quero saber se eles passaram no vestibular ou não ou se eles vão passar no vestibular ou não tá vou tentar prever isso a partir da nota que eles tiraram no Enem e da média do histórico deles de graduação de ensino fundamental e médio então eu tenho aqui um aluno que tirou 743 no Enem e a média do histórico dele é 8,2 e ele foi aprovado no vestibular dessa universidade XYZ tem um outro aluno que ele tirou 358 no Enem e tem uma média de histórico 6,3 ele foi reprovado nessa universidade nesse mesmo curso um terceiro aluno 826 no Enem 9,1 de histórico foi aprovado um quarto aluno 412 no Enem 7,1 de histórico de média reprovado no vestibular e tem outros 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 8 aqui que eu não sei se eles foram aprovados ou não nesse vestibular e eu vou tentar prever isso com o meu modelo com o modelo de partículas então cada aluno vira um nono grafo tá então esse aluno aqui virou um nó aqui verdinho esses outros dois aqui viraram nós vermelhinhos e então cada um é um nono gráfico beleza agora eu preciso conectar esses nós né como que eu faço isso primeira coisa que eu vou fazer é normalizar esses dados vocês viram lá quando vocês estavam trabalhando com redes neurais que convém normalizar dados né nem sempre os algoritmos trabalham bem com dados que não são normalizados porque a nota do Enem vai de 0 a 1000 enquanto que a média do histórico vai de 0 a 10 se eu não normalizar a nota do Enem vai ter um peso muito maior do que a média do histórico então isso não seria legal então eu vou normalizar como que eu faço isso faço a média virar 0 desvio padrão virar 1 divido pela média tiro o desvio padrão e aí eu tenho aqui a nota do Enem normalizada média do histórico normalizada normalizo por colunas naturalmente tá então vocês já fizeram isso lá né nos conjuntos lá do Perceptron quando vocês usaram Perceptron então vocês já sabem como isso é feito então beleza temos aqui dados normalizados vamos agora fazer as conexões entre os nós do grafo pra fazer isso eu posso calcular a distância euclidiana entre cada par de nós então a distância euclidiana entre 1 e 2 lembrando que essa é a fórmula da distância euclidiana eu vou pegar vamos chamar isso aqui de eixo x e isso aqui de eixo y então eu vou tirar x de x eleva ao quadrado y de y eleva ao quadrado e tiro a raiz quadrada da soma desses dois isso é uma distância euclidiana nesse caso aqui né então a distância de 1 pra 2 é 2,40 de 1 pra 3 é 0,89 de 1 pra 4 é de 1,75 e assim vai então cada linha aqui e cada coluna eu vou ter a distância entre cada par de elementos essa diagonal obviamente está vazia porque né eu não vou considerar a distância entre ele entre um elemento e ele mesmo que vai ser sempre zero claro e eu não vou não tenho auto conexões então eu só tenho conexões entre elementos diferentes né então descarto a diagonal o resto aqui eu posso calcular então a distância euclidiana entre cada par isso não é fazer todas essas distâncias por força bruta não é a maneira mais eficiente de fazer porque isso teria uma ordem de n² e eu não quero isso porque esse modelo ele tem uma ordem de complexidade menor do que n² tá como a gente vai ver daqui a pouco então na prática quando eu vou implementar isso daqui eu não uso isso por força bruta eu fiz aqui só pra ficar fácil de explicar mas tem uma forma melhor de fazer isso que é usando um método chamado cadetriz que ele tem tem uma forma de fazer isso com o tempo limiar tá limiar não desculpa logarítmico n logarítmico tá ele faz com cadetriz então ele acaba sendo bastante mais rápido do que n² tá então essa forma aqui eu coloquei só pra ficar fácil de explicar mas não é a forma que a gente usa na prática tá principalmente se a gente tá com um conjunto de dados grandes se o conjunto é pequeno tudo bem fazer por força bruta que não faz muita diferença beleza então o que eu vou fazer eu vou tentar achar os elementos que são mais próximos nesse caso eu vou pegar o k igual a 3 então eu vou pegar os 3 vizinhos mais próximos eu vou conectar então no caso do 1 quem tem a menor distância euclidiana aqui é o 10 o 11 o 12 certo então eu vou conectar 1 com 10 11 12 no caso do 2 é 4 8 e 9 então eu vou conectar o 2 com 4 8 e 9 no caso do 3 é 5 6 10 então 5 6 10 o 4 é 2 7 9 então 4 ou 2 já está conectado então 7 e 9 o 5 3 meia 10 então 3 já está conectado conecto meia e 10 o 6 está mais perto de 3 de 5 e de 10 então conecto lá e assim por diante vou fazendo as conexões até que eu fico com a minha rede totalmente conectada ok então alguma dúvida aí na forma como eu fiz essas conexões a montagem do grafo bom então vamos continuando então a configuração inicial das partículas é cada partícula num nó rotulado então os verdes aqui vão receber partículas os vermelhos vão receber partículas a posição inicial então da partícula é no nó rotulado mas depois ela vai caminhar pelo grafo e lembrando que as partículas que tem o mesmo rótulo elas jogam no mesmo time então essas duas verdes são do mesmo time são colegas de time e essas vermelhas são colegas de time e são adversárias umas das outras aqui a configuração inicial dos nós com relação a dominância com relação ao nível de feromônio como vocês preferirem chamar é a seguinte cada nó então tem um vetor de domínio o vetor de domínio equivale ao feromônio esse vetor de domínio ele tem você tem um elemento para cada classe então se for um problema de quatro classes por exemplo você vai ter quatro elementos se é um nó rotulado ele tem um para a classe então vamos supor esse nó é azul ele tem um para o azul e zero para o resto agora se ele é um nó não rotulado ele tem zero vinte e cinco para cada no caso de quatro classes zero vinte e cinco para azul zero vinte e cinco para vermelho zero vinte e cinco para verde zero vinte e cinco para roxo se fosse duas classes seria meio se fosse dez classes seria zero vírgula um você divide pela quantidade de classes a soma desse vetor é sempre um e esse vetor ele vai vai ser alterado no caso das partículas não rotuladas no conforme conforme no caso dos nós não rotulados conforme as partículas chegam neles usando uma fórmula que a gente vai ver aqui então essa é a configuração inicial cada vez que uma partícula visita um nó vai acontecer o seguinte ela vai aumentar o nível de domínio dela naquele nó naquela partícula e vai reduzir o nível de domínio das outras então basicamente ela reforça o feromônio dela enquanto que o das outras ela vai dar uma sapateada para evaporar um pouquinho então é isso que vai acontecer ela aumenta o domínio dela ela diminui o domínio das outras então quando ela visita um nó ela diminui o nível de domínio dos outros times e aumenta o do time dela usando essas formulinhas aqui parece complicado mas não é então assim ela vai levar em consideração a força com que ela chega aqui para aumentar esse nível aqui e o que ela aumentar nesse nível ela diminui dos outros então aqui na verdade essa linha está fazendo a diminuição dos outros e eles não podem ficar menor que zero então se já estiver em zero não diminui e o que ela conseguiu tirar dos outros ela aumenta no dela aqui então é isso que essa fórmula faz o que ela conseguiu tirar de azul amarelo e verde é o que ela aumenta no vermelho e isso é proporcional à força que ela chega a força a gente vai falar daqui a pouco a força da partícula isso acontece em nós que são não rotulados se for um nó rotulado ela vai não vai conseguir fazer nenhuma mudança o nó que já é rotulado que já foi rotulado pelo especialista a gente assume que ele é fixo e que ele não deve ser mexido nesse modelo inicial nesse modelo base depois a gente mudou isso em outros modelos para permitir essa mudança mas no modelo principal no modelo inicial você não mexe em nó rotulado as partículas elas tem a força como falei como que funciona a força da partícula quando ela chega num nó que ela domina ela fica mais forte ela está em território dela ela se sente segura ela se torna mais forte quando ela vai num território inimigo ela está num lugar que ela não conhece ela gasta energia para tentar dominar aqueles nós e assim ela fica mais fraca tá então uma partícula que chega num nó que ela tem uma dominância 06 ela sai com força 06 ela tem dominância 06 não ela aumentou aqui e foi para 06 aí ela sai com força 06 ela chegou nesse aqui que ela não domina ela aumentou mas mesmo assim mesmo com o incremento que ela deu ainda ficou em 0.2 é menor do que os outros ela sai com força 0.2 ela sai com uma força que equivale ao nível de domínio do time dela no nó e isso é importante porque assim eu consigo fazer com que a partícula se ela está num nó que ela já domina e vai para o nó ela tem um impacto grande agora se ela está num nó que ela não domina ela não ela não sai com um impacto tão grande quanto maior o domínio maior é o impacto que ela vai ter depois que ela sai dali ela sai mais forte ok uma outra coisa uma outra característica desse modelo que é muito importante é a tabela de distância o que a tabela de distância faz a partícula ela tem uma noção de o quão longe ela está do seu nó casa do nó de onde ela saiu do seu nó inicial e ela tenta não se afastar tanto desse nó inicial é a casa dela ela precisa proteger a casa dela então ela tenta ficar ela vai tentar explorar o território alheio ela vai tentar ganhar outros nós ela vai tentar expandir o seu domínio mas sem descuidar da sua casa da sua vizinhança então ela tem essa tabela de distância que evita que a partícula sai dominando nós inimigos e esquece os seus próprios nós tá porque no modelo lá que era de aprendizado não supervisionado vocês viram que aconteceu até uma troca de território né uma partícula foi para outra outra foi para outra porque ali não tinha muita importância o nó inicial ali você está fazendo agrupamento agora quando você está fazendo classificação você não quer que a sua partícula vai para uma outra classe né aquela troca de classe passa a classificar uma outra classe ninguém quer isso então a gente precisa dessa forma de segurar a partícula perto da sua casa então ela vai marcar a distância a casa dela tem distância zero os vizinhos da casa dela tem distância um vizinho do vizinho dois três quatro assim por diante mas calcular isso a priori seria muito custoso eu ficar fazendo essa tabelinha para todas as partículas lá antes de começar o algoritmo então eu faço isso em tempo real conforme a partícula vai caminhando ela vai marcando as distâncias porque tem muitos nós que ela nunca vai chegar então não preciso saber a distância para um nó que eu nunca para um lugar para que eu vou querer saber a distância para um lugar para onde eu nunca vou então não faz muito sentido não tem por que eu pré-calcular isso quando eu for para lá eu calculo e é isso que acontece aqui então a partícula por que ela está achando que essa distância é quatro tem um caminho aqui que seria dois mas ela nunca pegou essa aresta ela chegou por aqui por esse outro caminho então ela acha isso aqui é quatro mas no momento em que ela chegar ali pelo caminho mais tradicional aí ela vai saber que essa distância na verdade é dois da mesma forma essa distância é desconhecida para termos de implementação eu colocaria isso daqui como um valor máximo como eu trabalho com a distância como um valor de oito bits eu jogaria isso aqui para 255 então aqui é infinita a distância infinito nesse caso é 255 porque eu estou trabalhando com oito bits para economizar espaço e memória mas a hora que ela chegar aqui e pegar essa aresta ela descobre que essa distância na verdade é quatro em vez de infinita em vez de 255 ok então esse é outro aspecto bastante importante do modelo de partículas o que que faltou? faltou a gente ver como que a partícula escolhe qual nó que ela vai visitar como que ela escolhe um vizinho para visitar ela está no nó ela precisa visitar o próximo como ela escolhe tem duas formas de escolher que é a caminhada aleatória e a caminhada agulosa a caminhada aleatória e ela vai escolher aleatoriamente uma ou outra ou aleatória ou agulosa na aleatória a partícula vai escolher aleatoriamente qualquer vizinho para visitar sem nenhuma preocupação com nível de domínio e nem com distância ela simplesmente fala tem eu estou no nó esse nó tem cinco vizinhos 20% de chance para cada um é isso é aleatório já a caminhada agulosa não ela tem uma probabilidade mas essa probabilidade é proporcional a que a distância desse nó quanto mais esse nó está perto da casa dela mais ela prefere ele é esse termo aqui da equação é 1 mais a distância elevado a menos 2 e leva em consideração também o domínio que ela tem naquele nó se ela já domina aquele nó ela vai ter mais chance de ir lá e se ela não domina aquele nó se não é domínio do time dela ela tem menos chance de ir lá então vocês percebem que no aleatório é mais ataque ela vai ela pode ir para um nó que ela já domina mas pode ir para um nó que ela não domina ela não está nem aí a probabilidade é a mesma então o movimento aleatório é um movimento mais de ataque enquanto que o movimento guloso é um movimento mais de defesa de proteger o que ela já tem porque ela prefere aquilo que está próximo aquilo que ela já domina então o ideal para esse algoritmo é que ele balanceie esses dois tipos de movimento você tem que usar movimento aleatório tem que usar movimento guloso usar só aleatório fica ruim ela não protege o seu território e aí com isso você não consegue uma boa classificação só movimento guloso também fica péssimo porque daí ela só fica rodando ali no que ela já conhece dificilmente ela vai para algo que ela não conhece então ela nunca expande o seu domínio então o ideal é um balanço tá eu trabalho normalmente com 50-50 ou às vezes 60 para o guloso 40 para o aleatório mas não foge muito disso tá então tem uma variável lá tem um também é um parâmetro não é tão tão importante quanto o K mas é um parâmetro que que eu posso levar em consideração tá eu posso balancear aleatório e guloso em geral começo ele com meio e muitos problemas eu uso o meio e deixo o meio sempre tá só se eu quiser mesmo uma classificação ah eu quero aquele meio por cento a mais ali na minha curaça aí eu vou tentar otimizar isso aqui tá então como que eu escolho né tenho lá uma partícula num nó e esse nó tem três vizinhos pra qual vizinho eu vou descartando a questão da distância que a gente não tá vendo aqui então vamos supor que eu não sei a distância eu só sei a distância é igual tá então todos eles tem a mesma distância do nó casa considerando só a questão do nível de domínio pelo movimento aleatório nada importa tudo 33% né são três opções 33% pra cada uma agora se eu tiver fazendo um movimento buloso eu vou levar em consideração o a distância que nesse caso eu tô assumindo que é igual pra todos e vou levar em consideração o nível de domínio do time da partícula naquele nó então o vermelho aqui é o que tá mais dominado com 0.8 então ele tem 47% de chance esse outro que é 0.6 é 35% esse outro que é 0.3 esse aqui ele não domina mas 0.3 tem 18% de chance de escolher esse nó então esse é o movimento buloso é igual a roleta lá que vocês fizeram no algoritmo genético então eu vou girar a roleta aqui e vou ver onde o meu ponteiro vai cair tem mais chance de cair em quem tem mais probabilidade em quem tem uma porção maior da roleta mas eventualmente tem 18% de chance ainda de pegar o verde 35% de pegar o azul ok? dúvidas aí? bom e agora um outro aspecto importante do modelo é a questão dos choques é importante a gente dizer que a partícula ela vai escolher um nó e vai visitar esse nó mas ela só consegue ficar no nó se ela dominar o nó não importa se ela dominava ou não dominava ela vai visitar ela vai aumentar o nível de domínio dela de acordo com a força dela como a gente já viu se ela aumentou e conseguiu dominar ou se ela já dominava ela fica agora se ela foi nesse nó e ela aumentou o nível de domínio mas mesmo assim ela não conseguiu dominar ela é expulsa ela volta para o nó que ela estava antes então nesse caso de cima aqui ela vai e fica aumentou de 0.6 para 0.7 e ficou nesse caso de baixo é 0.3 ela vai vamos supor que ela conseguiu aumentar para 0.4 mas ainda assim ela não dominou o amarelo ainda está dominando aqui então ela não pode ficar aqui não é território dela ela vai aumenta lá o nível de domínio perde um pouco de força porque ela fez isso ela chegou mais forte saiu mais fraca e ela volta para o nó que ela estava antes e fica aqui até a próxima interação esse choque é importante porque isso impede que a partícula saia caminhando para um território que não é o dela ela não tem como ir dominar um nó distante antes de dominar o nó que está perto ela precisa dominar todos os nós que estão no caminho até chegar lá para poder dominar um novo nó ela não pode simplesmente sair pelo território inimigo e ir lá dominar um nó distante ela tem que ir dominando primeiro os nós que estão no caminho um a um até chegar lá então isso é bastante importante para conseguir achar uma fronteira boa na hora de fazer a classificação aí o nosso algoritmo fica assim resumindo tudo que eu falei até agora você constrói a rede configura os níveis de domínio configura a posição inicial da partícula e das suas dos seus nós casas correspondentes configura a força da partícula e a distância e aí você entra num laço de repetição que vai ser feito até chegar num critério de parada ou até um número pré-definido de iterações tá e aí para cada partícula eu faço o seguinte seleciono o movimento aleatório guloso aleatoriamente vou escolher aleatório guloso seleciono o nó que eu vou visitar vou atualizar os níveis de domínio no nó que eu visitei subir o do meu time baixar o dos outros times vou atualizar a força da partícula ela ficou mais forte ou mais fraca de acordo com o nível que ela conseguiu naquele nó e vou atualizar a tabela de distância se for necessário de repente ela fez pegou uma aresta que ela nunca pegou antes ela descobre uma nova distância ali e eu vou ficar fazendo isso para cada partícula repetidamente então isso aqui é um for e aqui eu tenho então esse loop que eu vou fazer até o número pré-determinado de passos normalmente eu vou fazer isso eu vou colocar um valor pré-determinado tipo 500 mil iterações mas eu nunca vou chegar nas 500 mil porque eu fico monitorando a convergência esse algoritmo ele nunca converge a ponto assim dificilmente ele converge a ponto de ah os nós não mudam mais de dono sempre vai ter uma briguinha ali principalmente nas fronteiras pode ser que fique meio indefinido é um algoritmo estocástico se você executar ele várias vezes ele vai dar resultados possivelmente um pouco diferentes e dependendo de quantas iterações você deixa ele rodando pode ser que ele vai também ter alguns nós que vão ficar principalmente aqueles nós mais duvidosos pode ser que eles ficam mudando mas o que eu monitoro é o nível máximo de domínio em cada partícula porque esse nível vamos supor que são duas classes ele começa essa média de máximo ela começa em meio mas a medida que os nós vão sendo dominados esse meio vai se aproximando de um então de início esse meio sobe 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 e aí chega uma hora que ele começa a oscilar quando ele começa a oscilar eu fico vendo quanto tempo faz que ele não consegue um novo valor igual vocês fizeram lá com o algoritmo genético por exemplo para saber a hora de parar ah eu fico vendo a aptidão e quando eu vejo que a aptidão não melhora mais a aptidão média não melhora mais depois de um número de alterações eu paro é a mesma coisa aqui eu fico vendo o nível de domínio máximo em cada nó e tiro a média do máximo de todo mundo se eu vejo que não está melhorando mais eu paro deixo um número razoável de interações para ter certeza mas aí eu falo bom já não adianta mais as partículas brigarem o que foi decidido está decidido e o que está indeciso está indeciso e vai ficar indeciso sempre e aí eu paro o algoritmo voltando lá para o nosso exemplo do vestibular eu rodei esse algoritmo de verdade naquele grafo e o que aconteceu foi isso aqui o nó 5 foi totalmente dominado pelo verde o 6 pelo verde o 10 e o 11 pelo verde enquanto que o 7 o 8 o 9 e o 12 foram totalmente dominados pelo vermelho poderia acontecer não foi o caso aqui porque é um grafo que está mais fácil mas se fosse um grafo mais embolado poderia ter alguns aqui que iam ficar meio um pouco de verde um pouco de vermelho não foi o caso nesse caso ficou todo mundo bonitinho 100% mesmo mas poderia acontecer de repente tem um aluno ali que está bem no meio termo está meio entre reprovado e aprovado que de repente ele ia ficar aqui meio indeciso vermelho e verde não foi o caso aqui então agora ficou fácil dado que eu já tenho o nível de domínio de cada nó basta eu pintar o nó da cor que foi dominado que dominou ele e assim eu consigo descobrir cada aluno se ele foi provavelmente aprovado ou reprovado nesse vestibular então no caso todos esses aqui ficaram verdes e todos esses aqui ficaram vermelhos esse aqui talvez fosse o mais difícil de classificar porque ele tem duas conexões com verdes duas conexões com vermelhos mas o algoritmo acabou selecionando ele como vermelho como reprovado como esses dados foram inventados eu não sei se o algoritmo acertou ou errou mas se vocês rodarem isso daqui num conjunto de dados que vocês conhecem vocês conseguem prever aí consegue ver qual que vai ser a curácia naquele conjunto dúvidas? vou falar então um pouco da complexidade desse modelo como eu falei a maioria dos modelos tem complexidade cúbica isso não é legal para conjuntos grandes o legal desse modelo é que uma vez que o grafo está montado a complexidade dele é apenas linear linear em n na quantidade nossa e a gente pode observar isso nesse experimento que eu fiz aqui aumentando o tamanho de rede de 500 mil até 5 mil e vendo quantas iterações leva para chegar naquela convergência naquele momento em que não tem mais troca em que não evolui mais os nós que tinham que ser dominados já foram e o máximo e o mínimo aqui até que dá uma oscilada grande como vocês podem ver como eu falei é estocástico eventualmente ele vai rodar mais rápido mais devagar então isso daqui foi repetido repetido 100 vezes 1000 vezes não lembro exatamente agora ou é 100 ou é 1000 para conseguir esses valores e aí vocês veem que está bem próximo de linear isso daqui isso é o número de iterações e isso é o tempo então o tempo também cresce de maneira bastante próxima de linear aqui são como a rede foi montada são alguns parâmetros de montagem da rede quantidade de nós considerado rotulados foi considerado 50 número de vizinhos foi considerado não é número de vizinhos isso aqui na verdade é o grau médio da rede é 25 porque aqui já foi montado como grafo eu montei o grafo eu não montei com aquele método meu de cavezinhos já montei o grafo pronto só para jogar o algoritmo para rodar em cima na verdade é esse artigo aqui que ensina a montar esses grafos então esse k é o grau médio dos nós zout é a quantidade de conexões com classe diferente então cada nó tem 5 conexões que são com nós de classe diferente e como o grau médio é 25 então isso quer dizer o que? que 20% z alto dividido por k 20% das conexões de cada nó em média são com outra classe e 80% são com a própria classe tá então esse é o nível de mistura da rede conseguir esses resultados depois eu aumentei a mistura para 40% isso dificulta mais porque são 40% das conexões são com classe diferente 60% com a mesma classe então isso dá uma dificultada mas ainda assim o modelo continua linear tanto em interações quanto em tempo tá então isso é bastante relevante aí porque faz com que esse modelo seja mais rápido que muitos métodos tradicionais comparando o tempo com outros métodos tradicionais como esses três aqui que são métodos bastante conhecidos tá são métodos que estão entre os primeiros aí que foram propostos também de aprendizado sempre supervisionado eles mostraram inclusive o linear neighborhood propagation é da mesma são todos da mesma década né da década do ano 2000 2010 sendo que esses dois aqui são do começo lá 2003 2004 esse aqui 2007 2008 modelo de partículas 2009 2009 foi quando a gente propôs a primeira versão tá e dá pra ver aqui olha que classificando um conjunto de dados de mil a 10 mil elementos você vê que de início o tempo é mais ou menos igual pra todo mundo mas à medida que você aumenta o conjunto de dados o modelo de partículas claramente ele ele não cresce tanto quanto né os outros modelos que tem um crescimento mais mais voltado pra exponencial aqui tá então ele é um modelo rápido essa é talvez uma das principais vantagens dele funciona pra classificação de conjuntos que não são linearmente separáveis como esse das duas classes com forma de banana sim funciona tá aqui então pontinhos vermelhos são os rotulados azuis são rotulados pontinhos pretos são não rotulados deixa o algoritmo rodar um tempo e ele classificou aí ó quase 100% de acurácia tá deve ter alguns errados aqui claro né é difícil 100% ainda mais aqui quando você chega na na fronteira né mas número bem próximo de 100% com duas classes do tipo Highleyman esse esse tipo de classe é interessante porque tem uma essa aqui é mais densa e essa é menos densa e elas se juntam aqui então aqui é impossível de você classificar 100% correto nessa nessa junção mas os algoritmos mais espertos eles vão jogar né na região vai jogar na classe densa né então provavelmente eu vou errar menos se eu jogar na classe densa duas classes se cruzam uma mais densa que a outra provavelmente a maior parte dos nós que ficaram aí no meio são os da classe mais densa então acontece que justamente o esperado aqui né tem mais azuis aqui e ele acabou classificando bem também ele acabou jogando na classe mais densa aqui classes lituânia tudo isso aqui o MATLAB gera então ele consegue gerar classes com formatos específicos foi assim que foi gerado aí foi gerado então 1200 exemplos aí com com a classe lituânia e ele consegue também classificar corretamente esse aqui é interessante tem 6 grupos 6 clusters vamos dizer assim mas são só 3 classes e não tem problema como você tem representantes em todas as classes representantes rotulados em todos os grupos as partículas conseguem dar conta de separar mesmo assim e como o modelo de partículas se sai com relação a outros modelos de aprendizado semi-supervisionado não só os 3 esses 3 são os baseados em grafos mas também os outros outros modelos do estado da arte o TSVM que é o SVM translutivo então são todos os modelos do estado da arte cada um de uma categoria e esses 2 são baseline que é um vizinho mais próximo SVM que são usados aqui só de baseline e aí a gente faz isso aqui é erro para cada conjunto de dados aqui então isso são conjuntos de imagens enfim tem vários conjuntos aqui 7 conjuntos e aí a gente classifica com cada isso aqui são dados esses aqui de cima são do livro do Chapelle que é um dos livros mais conhecidos de aprendizado da Sam Spurgeonato o Chapelle é o editor desse livro e ele fez uma competição com esses conjuntos de dados ele que fornece esses conjuntos já tratados ele que fornece esses resultados aqui esses aqui fui eu que calculei daqui para baixo e aí você vê que o modelo de partículas não foi o que obteve o menor erro em nenhum conjunto nesse conjunto foi o SGT nesse também o SGT nesse foi o Laplacian RLS aqui foi o LGC aqui foi o Laplacian aqui foi o LP e aqui foi o LS então você fala bom então o método proposto não foi bom em nenhum dos conjuntos isso quer dizer que ele não é tão bom assim não mas pera lá vamos fazer um ranking aqui vamos ver quem ficou em primeiro quem ficou em segundo então olha aí o modelo proposto ele ficou em quarto nesse conjunto em sexto nesse em sexto em sexto em quarto em quinto em terceiro ele não ficou em primeiro em nenhum mas ele mantém uma consistência você vê se você tiver um pódium de seis ele está sempre no pódium tá o SGT que ficou em primeiro nessas duas em compensação ele ficou em décimo sétimo nessa ele foi muito mal nessa quer dizer ele é muito bom nesse tipo de conjunto aqui mas muito ruim nesse outro tipo aqui esse aqui que ficou em primeiro em dois mas também ficou em nono nono décimo tá então você percebe que tem modelos que são bons num tipo de dado mas são ruins em outros enquanto que o modelo proposto ele não foi o melhor nenhum mas se deu bem assim ficou dentro dos primeiros a maioria deles e se você tirar uma média dos rankings ele ganha ele fica com um ranking médio de 4.9 enquanto que os outros ficam aí com todos abaixo de 4.9 esse que ficou em primeiro 6.3 esse que ficou em primeiro duas vezes 6.3 tá então ele é consistente ele tem inclusive tem o menor desvio padrão de ranking tá então assim se fosse Fórmula 1 ele não ganhou nenhuma corrida mas ele ganha o campeonato tá então esse é um ponto de vantagem que eu vejo no modelo de partículas você pode usar ele em qualquer conjunto de dados e esperar que ele tenha um desempenho na média dos melhores aí ainda que ele não seja o melhor enquanto que outros modelos pode ser bom ou pode ser ruim oscilam mais isso aqui foi feito com 10 pontos de dado rotulado tá bem poucos dados rotulados como é o ideal mesmo do aprendizado semi-supervisionado né que a gente usa poucos dados rotulados então são 10 de conjuntos que a maioria aqui tem 1500 tá se eu aumentar esses 10 para 100 outros modelos começam a ficar melhor que o de partículas tá então nesse caso o ranking cai um pouquinho ele chega a ficar em segundo e terceiro conseguiu bons resultados aqui mas na média geral ele fica com 6 enquanto que tem alguns que conseguem ser um pouquinho melhor 5.3 5.7 isso com 100 pontos rotulados o que que é melhor 10 pontos ou 100 pontos eu considero que é melhor poucos dados rotulados tá porque é o ideal pra que que foi criado o aprendizado semi-supervisionado pra tratar poucos dados rotulados porque você tem bastante seus aprendizados supervisionados né então eu considero esse resultado mais relevante do que esse aqui mas de qualquer forma o modelo de partículas ainda assim né um ranking médio de 6 ele só perde pra dois modelos aqui né três tem mais um aqui ele perde só pra três modelos que ficaram melhores que ele ele é o quarto melhor então aqui ele é o primeiro aqui ele é o quarto e quando você submete um artigo né é natural que os revisores falem assim ah mas você rodou só com modelos com conjuntos de até 1500 elementos é muito pouco você precisa fazer com conjuntos maiores como é que vai se comportar o seu modelo com conjuntos maiores e aí né na nova revisão na nova versão testei aí com esses conjuntos tem o mesmo nome tá que o outro mas é o mesmo conjunto mas com mais dados tá então são conjuntos aqueles lá são do jeito que o Chapelle tratou esse daqui são conjuntos já com mais dados maiores aí originais então o SPS aqui tem no caso 9.298 o COIL tem 9.000 e o LEADER tem 20.000 elementos o LGC eu nem consegui rodar com 20.000 elementos porque estourava a quantidade de memória que eu tinha na minha máquina na época hoje talvez eu consiga rodar porque hoje tem mais RAM mas com a quantidade de RAM que eu tinha na época não era nas máquinas que eu tinha acesso não conseguia executar isso aqui no caso do LGC do LP e do LNP os modelos baseados em grafos foi executado então nesses conjuntos com 1, 5 e 10% de dados rotulados e foi medido a tampa de erro erro estimado e o tempo em segundos e o modelo de partículas em termos de erro ele ganhou na maioria dos casos ele só perdeu com 10% aqui no LEADER e com 5 e 10% no e o SPS nesse caso ele perdeu para o LGC e para o LP lembrando que menos dados rotulados é mais importante porque é o objetivo do aprendizado semisfersionado então nos casos mais críticos ele ganhou todos que é o caso de 1% e em termos de tempo ele também foi mais rápido em todos os casos que os outros três modelos a gente já tinha feito um teste lá inicial vendo que os outros cresciam mais exponencialmente e o modelo proposto mais para linear então era esperado que ele conseguisse ser mais rápido aqui e e também esses tempos aqui eles estão altos ainda na época isso aqui era uma implementação MATLAB pura e não muito otimizada era uma das versões iniciais se você for lá no GitHub hoje baixar a versão que está lá é uma versão tem a versão MATLAB pura ela já é mais rápida que isso além das máquinas terem ficado mais rápidas também isso aqui na época era talvez um i7 das primeiras gerações segunda geração hoje você tem máquinas mais rápidas que isso o modelo foi bastante otimizado então hoje ele roda muito mais rápido e tem uma versão além da versão MATLAB pura tem uma versão que o loop principal ele é em C compilado ele é 10 vezes mais rápido então esses dados aqui você pode esperar pelo menos 10 vezes mais rápido do que isso porque na versão C compilada ele fica muito mais rápido o MATLAB não é bom para ficar fazendo loop e no caso lá as partículas precisam ficar fazendo diversas iterações então fazer isso em C deixou esse algoritmo muito mais rápido hoje tem uma versão em Python também lá no GitHub que não é tão rápida quanto a versão MATLAB nem muito menos que a versão MATLAB com loop em C mas ainda deve ser mais rápido do que isso aqui porque de lá para cá muitas otimizações então a versão todas as versões tanto a de MATLAB quanto a de MATLAB com loop em C quanto a versão de Python todas estão disponíveis gratuitamente lá no GitHub com código fonte com tudo caso vocês tenham algum conjunto de dados que vocês queiram testar com esse modelo vocês podem baixar lá e testar ok ficou alguma dúvida até agora com relação ao modelo de partículas ou aprendizado semispervisonado como um todo bom então vou parar um pouquinho por aqui vamos fazer um intervalinho são 3h34 agora vamos voltar 5h para as 4h e aí eu continuo para falar das extensões do modelo então até agora eu falei do modelo original como ele foi lançado lá em foi publicado em 2012 o artigo teve algumas rodadas para ser aceito e as rodadas foram demoradas e ele foi aceito em 2011 publicado em 2012 que ele entrou na fila mas a versão inicial foi em 2009 na época que eu estava desenvolvendo defendi em 2010 depois disso surgiram várias extensões várias extensões feitas por mim por colegas por orientados meus de iniciação científica mestrado então vou falar um pouquinho de algumas das principais extensões na próxima metade dessa apresentação ok então até daqui a pouquinho vamos continuar aqui então então o primeiro modelo que eu vou falar aqui das extensões é o modelo de detecção de comunidades sobrepostas aqui estão os artigos onde foram publicadas essas extensões então primeiro eu vou falar sobre esse problema né o que é detecção de comunidades sobreposta em problemas de classificação nem sempre os elementos pertencem a um único grupo a gente está acostumado a tratar classificação os nossos exemplos de classificação como sempre algo pertencendo a um grupo específico né então ou é spam ou não é spam ou é um tipo de floríris ou é o outro tipo né ou é um tipo de vinho ou é o outro tipo tá então temos muitos casos em que você não tem elemento que possa pertencer a dois grupos ao mesmo tempo mas existem muitos casos reais muitos conjuntos de dados reais em que isso acontece em que é os elementos podem pertencer a mais de um grupo ao mesmo tempo e ter um grau de pertinência a esse grupo então por exemplo redes sociais as pessoas frequentemente pertencem a múltiplos grupos então a pessoa tem um grupo de pessoas da família um grupo de colegas de trabalho um grupo de colegas de escola e muitas vezes esses grupos não tem muita sobreposição então se você pensa tem essas pessoas que eu conheço do meu trabalho você monta lá um gráfico e aí tem essas pessoas que eu monto conheço da minha família se você for ver os nós da família que se conectam com nós de trabalho eventualmente vai ter alguns tem algum colega que conhece alguém da família tem alguém da família que conhece um colega de trabalho mas não vão ser muitos então a tendência é que a pessoa esteja nesses grupos distintos ela está lá no grupo da família ela está no grupo do trabalho e está num grupo dos antigos os colegas de escola e nem sempre os colegas de escola conhecem os de trabalho e tudo mais né então existe essa sobreposição e detectar isso é importante é uma coisa que a maioria dos algoritmos não conseguem fazer falei de redes sociais mas isso pode acontecer redes de autorias de artigos por exemplo então muitas vezes a pessoa ela está inserida em vários grupos eu tenho se você for pegar o meu histórico de publicações você vai ver que eu tenho publicações com pessoas da Unesp é natural que eu tenha trabalho lá mas também tenho publicações com várias pessoas da USP porque eu fiz meu doutorado lá tenho publicações com pessoas da UFSCar porque fiz meu mestrado lá tá então é natural que a pessoa ao longo da vida se insira em grupos diferentes em situações diferentes não só pessoas qualquer coisa então você tem muitos problemas em que elementos podem pertencer a mais de um grupo ao mesmo tempo e pode até ter um grau de pertinência ao grupo então podemos dizer que hoje eu tenho uma pertinência maior ao grupo Unesp do que ao grupo UFSCar da onde eu já saí há bastante tempo e meus colegas de lá também já estão em outras instituições então isso pode se refletir na pertinência a determinados grupos então hoje a pessoa pode estar pertencendo mais a um grupo que ela tem mais proximidade que ela lida mais no dia a dia do que a um outro grupo de um passado mais distante os colegas de escola é um grupo que ela não tem contato eventualmente há mais tempo então seria interessante ter algoritmos que fossem capazes de detectar comunidades sobrepostas e existem algoritmos que fazem isso não são tantos quanto os algoritmos que detectam comunidades fixas mas existem alguns algoritmos que fazem isso e nesse caso o modelo de partículas foi estendido então para detectar comunidades sobrepostas para fazer isso a gente criou algo que chama nível de dominância acumulado por quê? porque o nível de dominância que existe lá que a gente viu lá atrás é um nível de dominância que cada vez que uma partícula chega ela diminui o das outras aumento dela mas isso às vezes não reflete tanto a realidade de uma comunidade sobreposta porque o que vai acontecer esse nó que tem sobreposição ele vai ficar sendo disputado por duas classes e eventualmente uma classe pode ganhar no momento outra classe ganhar em outro aí a hora que você para o algoritmo ele vai ficar aleatoriamente por uma classe ou outra não vai refletir essa disputa toda então assim você pegar e parar numa iteração e ver o que aconteceu o estado final não reflete o que aconteceu ao longo de todas as iterações tá então basicamente o que a gente fez foi criar esse nível de dominância acumulado que ele quantifica a dominância de cada time de partículas sobre os nós ao longo de toda a execução do algoritmo é um nível que ele só aumenta nunca diminui então quando uma partícula chega lá ela aumenta o dela mas ela não diminui o das outras então ele começa em zero e ele vai até infinito então depois que o algoritmo para você vê o quanto que esse esse nível encheu ao longo de todas as iterações então se um nó é sobreposto a tendência é que não importa quem tá dominando ele na última iteração mas ao longo do tempo ele ficou metade do tempo com uma classe metade com outra então é provável que ele esteja dividido entre as duas classes e é isso que a gente faz então basicamente o nó ele vai ser a gente vai medir a dominância dele ao longo do tempo é isso que reflete esse nível de dominância acumulado e ele é medido só no movimento aleatório isso é importante porque o movimento guloso ele reforça algo que já existe você escolhe com mais chance alguém que já tem um nível maior então isso não é legal a gente usa só o movimento aleatório para subir esse nível acumulado porque assim a gente tem uma medida mais confiável de sobreposição e aí a gente pode calcular um nível de sobreposição que é um grau de pertinência de um elemento a cada classe como que você calcula esse grau de pertinência você pega o nível acumulado e divide pelo somatório de todos os níveis acumulados o nível acumulado de uma classe dividido pelo somatório do nível acumulado de todas as classes e aí você vai ter então um grau de pertinência que é entre 0 e 1 e aí e a soma é entre 0 e 1 então tem duas classes eu posso pertencer 50% para uma 50% para outra ou 70% para uma 30% para outra e isso vai ser definido por esse F e L aqui tá e além do grau de pertinência eu posso calcular o nível de sobreposição como eu faço isso segunda classe que eu tenho mais pertinência dividido para a classe que eu tenho mais pertinência isso me dá um nível de sobreposição tá então se essa daqui é 1 e essa aqui é 0 o nível de sobreposição é 0 quer dizer tá totalmente para uma classe só agora se essa daqui é meio e essa aqui é meio vai dar 1 quer dizer tá totalmente sobreposto e os intervalos aí no meio disso tá então divide o segundo maior pelo maior você obtém o grau de sobreposição um valor que vai entre 0 e 1 e aí eu consigo se eu pegar um conjunto de dados como esse de duas luas aqui a cor e o tamanho das bolinhas representam o nível de sobreposição então você vê que a maioria não tem sobreposição nenhuma só esses que estão na bordinha aqui é que tem algum nível de sobreposição tá vendo esse aqui já tem um nível 0.6 quer dizer ele tá provavelmente nessa classe mas ele tá pertinho da outra aqui né esse aqui também à medida que eu vou misturando mais essas duas classes em forma de banana eu vou tendo mais nós que estão ficando sobrepostos e o meu algoritmo tá sendo capaz de detectar esse essa sobreposição olha aí que interessante tá misturo ainda mais olha aí agora sim o nosso algoritmo de partículas é capaz de pegar aqui olha vários nós que estão no limite né tá bem próximo então toda essa toda todos esses nós aqui nessa borda estão bem difíceis principalmente esses que estão em vermelho aqui maiores então o modelo de partículas modificado ele consegue pegar essas essas sobreposições aí inclusive aconteceu um caso eu peguei aqui quatro isso foi acabou sendo acidental tá foi assim quatro quatro classes de formato gaussiano mas tem alguns pontinhos azuis no meio dos vermelhos né tem uma certa sobreposição proposital e na hora de sortear aleatoriamente cinco de cada classe para ser rotulado eu acabei pegando um que era justamente um que estava na outra classe ficou um pontinho azul de fora aqui ele está no meio dos vermelhos ele é azul mas ele está no meio dos vermelhos ele é um outlier né e aí fiquei pensando pô o que será que vai acontecer com ele e para a minha surpresa até né não atrapalhou em nada a detecção dos elementos que são sobrepostos tá olha aí a maior sobreposição está justamente nas bordas o que eu percebi depois que esse pontinho aqui estando isolado no meio do território alheio ele acaba fugindo para cá né ele foge para cá e fica por aqui ele consegue vir para cá né se ele acha uma brechinha ele vem para cá e aí os vermelhos vêm e dominam aqui tudo ao redor dele e acaba não tendo né essa não estraga a classificação aqui então isso acabou servindo de de motivação para uma outra extensão que é uma extensão para robustez a ruído tá que eu vou mostrar daqui a pouco tá então essa extensão então para fazer a classificação nebulosa e aí a gente de propósito colocou vários nós com rótulo errado tá vamos supor que o especialista errou especialista às vezes erra né ele pode é um caso difícil ele pode de repente errar tá cansado fez uma classificação errada enfim especialista errou botou alguns pontinhos azuis como vermelho e alguns vermelhos como azuis será que o algoritmo ainda assim vai conseguir fazer a classificação correta se eu medir a classificação pelo nível de dominância acumulado eu consigo eu consigo olha aí ele consegue classificar corretamente todos os pontos mesmo com esses com rótulo errado então isso foi algo bastante relevante aí porque motivou uma outra extensão depois depois a gente deixou ele ainda mais robusto para rótulos errados e aqui temos a classificação nebulosa da rede do clube de karatê esse é um conjunto de dados real que representa o seguinte é o pesquisador que observou isso daqui ele viu ele pegou lá um clube de karatê um pessoal que se reunia porque eles eram praticantes de karatê e eles tinham relações de amizade entre eles e essas arestas representam quando se eles já foram vistos em situações fora do clube juntos então se esse cara e esse cara foram vistos juntos em algum lugar que não é o clube de karatê é porque eles têm alguma relação de amizade então você vai lá e traça uma aresta entre eles o 1 e o 34 aqui são meio que hubs aqui porque é o seguinte um é o presidente do clube de karatê e o outro é o instrutor então tinha o presidente do clube e tinha o instrutor em algum momento eles se desentenderam o 1 e o 34 tá de modo de modo que o instrutor um pessoal foi pro lado dele tomou partido dele e fundaram um novo clube e o pessoal que ficou com o presidente do clube arranjaram outro instrutor tá então esse grupo rachou dividiu em dois e um desafio de muitos algoritmos de classificação é tentar achar quem que foi pra um grupo quem que foi pro outro e tem muitos algoritmos que fazem isso inclusive o modelo de partículas também pode fazer isso mas eu quis descobrir uma outra coisa eu quis descobrir quais são os nós que são mais complicados aí de você saber pra onde eles foram parar tá inclusive eu percebi que muitos algoritmos de classificação que de clusterização que não que você não especifica quantos grupos você quer eles dividem em três grupos eles fazem um grupo com esse pessoal aqui um com esse pessoal aqui e deixam esses três aqui num terceiro grupo porque eles são um tanto difíceis de classificar e o que acontece no fim das contas é que a gente conseguiu perceber que esses três aqui são justamente os três mais difíceis eles foram detectados como maior sobreposição e eles tem olha aí o nove tem amizade com um mas tem amizade também com o 33 com o 34 tem com o três que também é um nó que está indeciso o três tem a amizade com o dez que é de um grupo claramente desse grupo ou três mas tem com o um que é do outro lado tem com o oito que é do outro lado tem com o 33 que é do lado de cá então são nós que tem uma sobreposição grande e então se eu tiver que apostar qual que vai dar mais erro qual que vai dar mais discordância entre os algoritmos vamos colocar vários algoritmos para separar os grupos para fazer agrupamento isso aqui é mais um caso de agrupamento mesmo porque não tem uma classe definida aqui coloco vários algoritmos de agrupamento esses nós aqui eu tenho certeza que vão quase sempre aparecer nos mesmos grupos e esse aqui também mas esses nós aqui são aqueles que um algoritmo vai jogar para um lado o outro vai jogar para o outro os estocásticos uma hora vai jogar para um lado outra hora vai jogar para o outro e eu consigo pegar então essa característica com esse modelo de partículas justamente por quê? porque o acumulado deles vai mostrar um valor muito alto muito alto e dividido para duas para os dois grupos por quê? justamente porque eles vão ficar sendo disputados vai um time de partícula lá toma vem outro toma e com isso ele acaba ficando com um acumulado bastante equilibrado para as duas classes e aí eu consigo obter isso daqui eu fiz a mesma coisa no íris o íris que vocês já conhecem que vocês usaram lá no trabalho de redes neurais olha só que interessante com o valor de K que eu usei não tenho o valor anotado aqui mas eu posso verificar e falar para vocês depois com esse valor de K acho que é 5 tá? tá parecendo que é 5 com esse valor K igual a 5 esse grupo é tão separado que ele nem se conecta com o outro tá? esse é o íris cetosa vocês perceberam isso vocês viram que um grupo é fácil de acertar já os outros dois tem uma certa mistura o versicolor e o virgínica e é justamente essa mistura que aparece aqui aqui você tem o grupo versicolor aqui o grupo virgínica e aqui você tem alguns nós que são bem difíceis esse aqui pela numeração eu sei que ele é ele é virgínica eu sei que esse é versicolor mas pelas conexões olha aí como é difícil eles tem conexões tanto com o grupo quanto com o outro e é porque eles tem características que os tornam outliers eles estão ali no limiar mesmo eles tem características que fica difícil de definir eles considerando a cépala e a pétala que é os atributos que a gente está vendo fica bem difícil de definir de que classe eles são e isso se reflete aqui no nível de sobreposição deles então uma classe bem separada a outra com uma certa mistura e dá pra saber exatamente se vocês pegarem os seus algoritmos lá seus perceptrons e forem ver quais nós vocês erraram eu aposto com vocês que muito provavelmente a maioria de vocês vai achar esses nós aqui dentro os que foram classificados errados esses que estão de vermelho de laranja aqui tá mesma coisa com o wine tá wine vocês também conhecem no wine tem uma mistura maior é uma mistura da primeira classe com a segunda e da segunda com a terceira mas não da terceira com a primeira e isso acaba refletindo aqui também você tem um grupo definido bem aqui outro definido bem aqui outro definido bem aqui mas a fronteira tem uma certa sobreposição não tão grande quanto lá no íris mas tem uma certa sobreposição que te impede de chegar a 100% de acerto independente do algoritmo que você use pode usar os melhores algoritmos dificilmente você vai conseguir 100% porque tem esses nós que são sobrepostos e difíceis então com relação a detecção de comunidades sobrepostas ficou alguma dúvida o problema em si ou o modelo modelo de partículas aplicado a isso então tá bom então vamos seguir vamos falar agora do problema do aprendizado semisupervisionado com dados imperfeitos é aquele que eu falei pra vocês que a gente percebeu que o modelo era robusto a dados imperfeitos meio que de maneira acidental e aí conseguimos melhorar o modelo pra ele ser ainda mais robusto e aí tem aqui vários artigos onde essas extensões foram publicadas então o que é essa questão de aprendizado semisupervisionado com dados imperfeitos são dados que tem rótulos que eventualmente tem rótulos que não são reais que não são confiáveis que o especialista errou ou aconteceu alguma coisa que esse dado não tem um rótulo confiável então assim a qualidade de dados é algo muito importante a maioria dos algoritmos assume que os rótulos são confiáveis completamente só que na prática não é isso que acontece muitas vezes você tem conjuntos que tem uma boa parte dos dados com rótulos errados com rótulos que não são confiáveis e isso é algo muito importante mas que não recebe tanta atenção quanto deveria por ser um problema tão importante talvez mais algoritmos devessem se preocupar com isso mas você vê que muitas vezes você vê nos artigos que são propostos muitas vezes ninguém nem testa essa situação que é uma situação bastante relevante então a situação onde você tem no meio dos dados alguns dados que estão com rótulo errado então veja por exemplo aqui essa classe de treinamento cachorros vocês conseguem ver alguma coisa errada aí nessa classe? o que vocês me dizem? tem exatamente tem um gato aqui no meio então essa classe se eu for treinar um algoritmo com ela possivelmente ela vai começar a errar vai classificar alguns gatos como cachorro porque ela foi treinada com um dado que não estava com o rótulo certo e o desafio aqui não é achar esses rótulos errados a gente pode fazer isso também claro mas o desafio nosso aqui é tentar fazer um algoritmo que aprende apesar dos dados com rótulos errados então o modelo original de partículas já era bastante robusto a presença de dados com rótulos errados mas nós fizemos melhorias nisso a última extensão tem várias melhorias eu não vou ficar mostrando todas aqui vou mostrar só a última aqui foi em 2015 a última que a gente publicou que tem as seguintes modificações os nós rotulados eles priorizam conexões com K nós rotulados mais próximos então se um nó é rotulado em vez de ele sair conectando com K vizinhos sejam eles quem for ele prefere se conectar com vizinhos que sejam da mesma classe então quem é rotulado se conecta com um rotulado da mesma classe quem é não rotulado conecta com quem tiver por perto mas os rotulados eles vão ter essa preferência eles vão preferir se conectar entre eles eles não vão se misturar com as outras classes a menos que não haja opção de repente não tem entre os K mais próximos ou não tem K mas K da mesma classe K vizinhos da mesma classe ele conecta com outros mas ele vai priorizar essas conexões com a mesma classe além disso todos os potenciais passam a ser variáveis inclusive o dos nós que são pré-rotulados então mesmo que você tenha um nó rotulado ele não tem potencial fixo outra partícula pode entrar lá e tomar aquele nó para ela então isso é outra mudança e por fim tem a regra do reinício como a gente deixa os territórios mais soltos as partículas podendo invadir mais outros territórios o que a gente faz? a gente faz uma regra para evitar que elas troquem de território pode acontecer isso então eventualmente pode ser que elas troquem de território um time vai para o território do outro o outro vai para o outro isso seria terrível a gente teria um erro muito alto tudo que é classe A você joga para B tudo que é B você joga para A 100% de erro a gente não quer isso então a gente cria uma regra de reinício que periodicamente você volta todo mundo para casa e depois continua e guarda os níveis de domínio porque lá no final você usa o acumulado do geral então você deixa as partículas eventualmente recuperarem suas casas mas lá no final você não usa só o valor que ela obteve você usa o acumulado como na outra extensão na extensão da sobreposição a gente usa o acumulado aqui também a gente usa o acumulado então assim quem toma partícula no final não é quem ganhou a última partida é quem teve um campeonato mais regular tá então é um campeonato de pontos corridos você pode perder os últimos jogos mas se você fez um um bom campeonato ganhou mais do que os outros você vai conseguir ser campeão então aqui a mesma coisa não importa quem dominou o nó lá na última na última iteração importa quem passou mais tempo dominando o nó durante todas as iterações então essas extensões que tem essas características elas conseguem sair rapidamente de um nó rotulado errado então a partícula que ela se vê no território ela vê que a casa dela está no meio do território inimigo o que ela faz ela foge rapidamente para perto do time dela por quê? porque ela tem essa conexão como as conexões de nós rotulados são com outros nós rotulados ela consegue fugir para lá rapidamente outra característica é que você re-rotula a nó com o rótulo errado então não importa se a partícula tinha um rótulo errado ela vai ser re-rotulada com o rótulo certo e por último você vai minimizar os efeitos de troca de território das versões anteriores através dessa questão de você voltar ter esse reset você periodicamente você volta todo mundo para casa e começa tudo de novo mas você guarda as posições para depois somar no final esse é o modelo aplicado para dados imperfeitos e aí como a gente testa isso fácil a gente bota uns nós rotulados de propósito eu pego um conjunto de dados vamos dizer que eu vou apresentar ele 80% rotulado e 20% não rotulado aliás o contrário 20% rotulado 80% não rotulado desses 20% rotulado eu pego 25% que seria 5% do total e troco os rótulos deles de propósito boto um rótulo errado lá e falo quero ver se o algoritmo vai conseguir acertar assim mesmo então eu vou e coloco de propósito nós com rótulos errados e aí com isso eu vou tentar ver se o meu algoritmo vai conseguir acertar assim mesmo então fiz alguns experimentos assim gerei lá algumas redes usando o o k que é o grau médio igual a n dividido por 8 que é o tamanho da rede dividido por 8 o z alt dividido por k que é a mistura da rede em 25% e o l dividido por n que é o tamanho do subconjunto rotulado em 10% e aí o que eu faço com redes cada vez maiores eu vou testando um conjunto de dados com rótulos errados cada vez maior e olha que interessante está vendo esse platô aqui isso quer dizer o que que eu posso aumentar os dados com rótulos errados até aproximadamente 50% e ainda assim obter uma classificação com quase 100% de acerto só que depois de 60% é que começa a despencar por que? são 4 classes mesmo que eu tenha rótulo errado até por volta de 75% de rótulo errado se esse erro for aleatório não for de uma classe para outra eu ainda tenho um percentual bom o suficiente de nós com rótulo certo para poder classificar com esse modelo sendo robusto tá então isso é bem interessante eu consigo ter metade dos rótulos errados e ainda assim ter uma boa classificação tem esse platô aqui isso aqui não importa né claro ah chegou aqui e disse bem claro mas se eu tiver um se eu tiver tanto nó rotulado errado assim é melhor nem usar os rótulos né se eu tiver 80% rotulado errado é melhor usar um algoritmo de aprendizado não supervisionado e ignorar os rótulos então assim é legal que 50% eu consiga já uma classificação próxima de 100% para uma rede grande tá redes pequenas tem sofre mais né claro é esperado mas redes grandes tem um impacto menor e aqui aumentando a mistura da rede né então com uma mistura de rede aumentando até próximo de 50% é uma rede bem misturada né 50% quer dizer o que que metade das conexões do nó é com nós de outra classe e só metade é com a classe dele e ainda assim né um nível alto de acerto e dá pra ver o platô aqui também então é um acerto considerável né então ficou robusto ficou bem robusto o modelo a dados com rótulos errados aqui a mesma coisa só que uma outra uma outra forma de visualização né toda essa faixa é a faixa com mais do que 90% de acerto e a faixa verde é mais do que 80% então dá pra ver que com o tamanho da rede aumentando ó eu consigo até 90% de acerto mesmo com uma mistura passando do 50% de rótulo errado né tem mais rótulo errado do que rótulo certo e ainda assim o algoritmo tá conseguindo obter mais de 90% e a mesma coisa quando aumento as misturas aqui ó também 90% só quando a mistura começa a ficar muito grande é que daí eu caio de 90% mas ainda assim ó 80% aqui é bem razoável ah mas como que isso se sai com relação a outros modelos outros modelos não são tão robustos assim ah vamos comparar né aqui temos no modelo íris no conjunto íris conjunto íris de propósito trocando alguns rótulos pra rótulo errado temos aqui o LGC o LP o LNP que são três modelos famosos aí de de aprendizado semi-superficionário baseado em grafo mas sem nenhuma modificação pra robusters né do jeito que eles são aqui nós temos o modelo de partículas original em ciano e as modificações sendo que esse em pretinho aqui é a última modificação preto cinza né é a última e aí o que acontece olha aí os modelos que não tem nenhuma robustez específica eles começam a perder desempenho né aumentar o erro bem antes do que né os modelos de partículas os modelos de partículas todos eles tem uma robustez a mais mas você vê que o modelo mais recente é o que acaba sendo um pouquinho melhor tá aqui nem tanto né aqui o PCC3 ainda foi melhor mas aqui pra frente esse é a última versão tá sendo que o ciano é o original é o partículas original destaque destaque pro LNP aqui que aqui ele acabou recuperando um pouco né mas já é uma situação em que já tem muitos dados com rótulo errado no conjunto WINE essa diferença fica ainda maior aqui você vê os outros três modelos que caem muito mais rápido e os de partículas resistindo mais até por volta de 45% de dados com rótulo errado só aí a partir daqui é que eles tem uma queda grande e o LNP apesar de ele cair logo no início aqui ele dá uma recuperada mas essa curva aqui dos modelos de partículas ela me parece bastante melhor principalmente pro modelo mais recente pra pro conjunto G241C novamente os modelos de partículas sendo bem melhores tá para o semi-on handwritten digit um conjunto maior né pra gente ver como que se sai e novamente os modelos de partículas se destacando principalmente o mais recente pro optical recognition of handwritten digits também nesse caso eu nem consegui rodar os outros modelos por causa da questão de memória como é um conjunto grande com 5620 exemplos né de dados ele acaba acaba ficando muito pesado pelo menos na época na época que eu rodei isso aqui eu não consegui rodar nos outros mas você vê aqui que o modelo de partículas mais recente é o que acabou sendo melhor se destacando então com relação a esta extensão a extensão de detecção de dados de classificação com rótulos com dados com rótulos imperfeitos ficou alguma dúvida algum comentário que vocês queiram fazer então vamos seguindo próxima extensão foi a extensão de classificação semisupervisionada de fluxos de dados tá então o que é fluxo de dados fluxo de dados é o seguinte na maioria dos casos a gente assume que os dados já estão disponíveis logo no início você vai começar a classificar os dados e os dados já estão todos ali na sua mão mas nem sempre é isso que acontece às vezes você tem dados que estão chegando com o tempo e você precisa iniciar o seu algoritmo antes que os dados cheguem você precisa receber dados conforme eles vão ficando disponíveis então assim nesse caso os dados sobre análise não são estáticos mas eles chegam em fluxo e os dados podem inclusive não ser estáveis através do tempo a distribuição deles pode ser que eles mudem de distribuição ao longo do tempo então por exemplo previsão do tempo como você faz previsão do tempo é algo que é atualizado constantemente se você entra lá no site para pegar a previsão da quinta-feira que vem hoje eu tenho uma previsão para quinta-feira que vem amanhã eu já tenho outra que é mais confiável porque chegaram mais dados chegaram os dados que foram coletados hoje de hoje para amanhã então existem muitas situações que os dados vêm em fluxo previsão do tempo detecção de fraude então detecção de fraude em cartão de crédito a pessoa tem um padrão de gastos de lugares onde ela costuma gastar e de repente aparece um gasto muito maior na hora dá um alerta a operadora liga fala você que está fazendo esse gasto ou aparece um gasto numa loja numa cidade bem distante de onde a pessoa mora é você que foi lá mas isso também é importante de você avaliar em fluxo por quê? porque nem sempre uma mudança se você tem um modelo estático a pessoa de repente começa a gastar mais e aí o modelo começa toda hora a dar alerta mas às vezes a pessoa simplesmente arrumou um emprego melhor está ganhando mais ou a pessoa está gastando em outra cidade porque ela mudou ela morava numa cidade e foi para outra então algumas coisas você tem que analisar o fluxo não adianta você analisar fazer um modelinho fixo e esperar que esse modelo seja válido daqui a um tempo determinado você tem que atualizar esse modelo eu falo muito da questão de dados sazonais então vamos supor eu tenho lá uma sorveteria e eu quero saber quantos carrinhos quantos sorvetes eu vou colocar no carrinho de cada sorveteiro para que ele venda tudo e não sobre porque se sobrar vai voltar e o isopor lá não aguenta tanto tempo então o que ele chegar no fim do dia ele não vendeu talvez eu tenha que jogar fora porque vai derreter e por outro lado se eu colocar pouco sorvete vai chegar duas horas da tarde já acabou o sorvete dele ele volta com o carrinho e fala já acabou já encerrei o dia às vezes o lugar que ele trabalha é longe não dá para ele ficar indo e voltando então eu preciso colocar uma quantia que eu tenha uma ideia de que vai durar até o fim do expediente e não vai sobrar como que eu faço isso? se eu fizer um modelo de aprendizado de máquina para isso eu posso fazer posso ver a região que vem demais e aí eu eu vou saber cada região quanto sorvete eu coloco mas se eu montar esse modelo em janeiro e tentar usar ele em julho não vai dar certo porque janeiro está quente e julho está frio provavelmente janeiro vende mais sorvete então eu preciso adaptar o meu modelo ao longo do tempo eu preciso que o meu modelo evolua com o tempo e é isso que muitos modelos muitos algoritmos não fazem então os algoritmos eles precisam lidar com dois objetivos conflitantes que é reter o conhecimento que ainda é válido que ainda é relevante e substituir conhecimento obsoleto com informação atual então a maioria dos modelos de aprendizagem de máquina assumem que os dados vêm de uma distribuição estática que eles vão ser válidos para sempre e não é isso que acontece então como que a gente estendeu o modelo de partículas para fazer a classificação semisupersional de fluxo de dados então assim os dados do fluxo são transformados em nós da rede à medida que eles chegam você não precisa montar um grafo logo de cara conforme os dados vão chegando você vai pondo nós novos na rede no grafo essa rede tem que ter um tamanho máximo porque senão você vai ficar com um dado muito antigo dado que já não é mais relevante então em vez disso eu faço uma rede que ela vai crescendo se ela chega num limite quando chega um nó novo eu tiro um antigo aí eu tiro ele eu já rotulei ele eu já rotulei tiro ele fora eu posso até deixar ele ali um tempinho a hora que ele tiver que tirar a hora que eu tiver que tirar ele fora da rede eu rotulo ele e aí ele para de ter influência na minha rede se ele era rotulado também eu vou tirar ele da rede também coloco um limite na quantia de partícula porque a partícula ela representa uma classe de repente essa classe ela já não faz mais parte do meu problema de repente é uma classe que com o passar do tempo ela já não aparece mais eu deixar essa partícula lá ela pode prejudicar a minha classificação então eu coloco um limite de partículas quando chega um nó rotulado novo que vai gerar uma nova partícula eu tiro uma partícula antiga então as partículas agora elas nascem e morrem outra coisa que eu faço é deixar de usar tabela de distância porque se as classes são instáveis elas mudam de lugar elas mudam no espaço de atributo o seu lugar não faz mais muito sentido eu usar tabela de distância e eu tenho ainda mais que eu tenho partículas de vida curta então posso deixá-las serem mais nômades sem grande prejuízo aí eu tiro a tabela de distância então para testar isso foi feita uma simulação com uma mudança lenta de conceito mudança de conceito é quando a classe sai de um lugar no espaço de atributos e vai para outro então aqui a gente vê isso olha no primeiro batch no primeiro lote de dados que chega eu tenho uma classe aqui uma aqui uma aqui uma aqui quatro classes mas à medida que o tempo vai passando essas classes vão se deslocando você vê que a classe de x preto aqui está vindo para cá a de cruzinha azul está vindo para cá o pontinho vermelho de asterisco vermelho para cá elas estão girando em sentido horário na verdade no batch 100 olha aí já está aqui estava em cima está do lado direito aqui estava do lado direito está embaixo e no batch 300 olha aí já está completando a volta aqui azul já está quase voltando para a sua posição inicial vermelha também então eu fiz um um giro no sentido horário aí coloquei então 50 mil itens de dados 500 lotes 100 itens em cada lote e os itens gerados em torno de quatro núcleos gaussianos que se movem no sentido horário são 100 mil movimentos de partículas entre a chegada de cada lote e 10% dos itens de dados são rotulados 90 são não rotulados o k eu coloquei igual a 5 número de vizinhos né e olha aí o que eu descobri descobri que isso aqui rho max é o máximo de partículas que eu posso ter e aqui a taxa de classificação correta e cada uma dessas linhas é o número máximo de nós que eu posso ter então nesse caso aqui o melhor resultado foi obtido com mil nós e 140 partículas se eu tenho pouco nó eu não estou retendo conhecimento tempo suficiente se eu tenho muito nó aí eu já estou retendo conhecimento de mais então o ideal aqui nesse caso é mil e também 140 partículas muito pouca partícula não é bom mas muita partícula também não ajuda né ah vamos mudar um pouquinho o problema vamos deixar essa simulação girando mais rápido tá agora o tamanho máximo da o número a quantidade máxima de partículas aliás o número máximo passa a ser 10 mil aqui né era 50 mil agora eu coloquei 10 mil então quer dizer o conceito está mudando muito mais rápido e eu tenho vou ter menos batches no total né então nesse caso aliás eu vou ter a mesma quantidade mas com menos elementos aí nesse caso o que vai acontecer percebam que 600 foi o que deu o melhor resultado mil já não está bom mil já já ficou muito por quê? porque está mudando muito rápido né então mil retém conhecimento antigo por muito tempo então 600 ficou melhor e é 600 com 100 partículas menos partículas também tá não é tão sensível a quantidade de partículas mas é mais sensível a quantidade de nós dá pra ver aqui ó com 400 e 600 ainda tem uma taxa de classificação acima de 80% menos que isso olha aí como já fica pior por último foi testado no conjunto de dados do KDD Cup 1999 é um conjunto de dados que simula invasão de redes e aí você tem ataques que são colocados contra a rede e você mede lá algumas informações dos pacotes que chegam e com isso você tenta detectar se um pacote é malicioso ou não e nesse caso como os ataques tendem a variar com o tempo então assim tem um novo tipo de ataque aquele ataque vai ser muito usado aí de repente esse ataque é mitigado tem soluções para ele surge um novo tipo de ataque e aquele novo que vai aparecer mais então nesse caso a informação precisa ser guardada por muito pouco tempo porque muda muito rapidamente o tipo de ataque então nesse caso ficou claro que o melhor resultado foi obtido com apenas 200 nós e 20 partículas ainda que dê para notar que se você tem mais nós você precisa de mais partículas dá para ver pelos outros gráficos mas o melhor caso mesmo para conseguir quase 100% de acerto foi com poucos nós e poucas partículas então você precisa rapidamente eliminar nós e rapidamente eliminar partículas que elas muito rapidamente perdem a importância porque está mudando muito rápido esse conjunto dúvidas com relação a esse problema específico essa extensão então vamos para a extensão de aprendizado ativo e semi supervisionado então essa extensão também gerou alguns artigos aqui o que é o aprendizado ativo o aprendizado ativo é uma forma de aprendizado de máquina em que o algoritmo de aprendizado ele pode interagir com um especialista humano ou com uma fonte de informação qualquer e obter os dados para rótulos que ele o algoritmo selecionou então o que a gente tem até agora a gente tem modelos em que o especialista vai lá e rotula alguns dados e joga para o algoritmo mas esses dados quem escolheu foi o especialista ou foi quem criou o problema enfim quem está tentando resolver o problema não é o algoritmo que escolheu esses dados então a ideia chave por trás do aprendizado ativo é que o algoritmo escolhe os dados que ele quer que o especialista rotule então é claro que ele vai escolher os dados que ele tem mais dúvida que ele tem uma incerteza maior então assim eles são de certa forma aprendizado semi-supervisionado e ativo tem algumas semelhanças tem algumas coisas em comum os dois tentam aproveitar o máximo dos dados não rotulados você sabe que é custoso para o especialista rotular então você vai usar o máximo possível de dados não rotulados mas você também vai identificar os casos onde também vai identificar os casos onde há muitos dados não rotulados e também vai ser útil nos casos onde você tem dados muitos dados não rotulados e rotular é difícil e complicado então tem essa semelhança ativo e semi-supervisionado tem essa semelhança de ser usados em casos similares mas tem diferença o aprendizado semi-supervisionado ele explora o que o algoritmo acha que ele sabe sobre os dados não rotulados por exemplo se você treinar daquela maneira iterativa você vai incorporar os dados que você tem maior confiança e não os que você não tem confiança então por outro lado o aprendizado ativo ele vai explorar o aspecto desconhecido quer dizer ele vai pedir para o especialista rotular aquele que ele está incerto mesmo aquele que ele não tem certeza então o modelo de partículas para ele atender o aprendizado ativo e também continuar atendendo o semi-supervisionado ele passou pelas seguintes mudanças você só precisa de um exemplo por classe no início você pode começar então com uma partícula só e você insere novas partículas à medida que você tem novos rótulos obtidos que o especialista rotulou ao contrário de outros algoritmos você não precisa ficar reiniciando o treinamento tem muitos algoritmos de aprendizado ativo que ele escolhe alguns dados para o especialista rotular o especialista rotula e aí ele começa tudo de novo não é isso que o modelo de partículas faz ele incorpora os novos dados rotulados põe novas partículas e apenas os nossos que são afetados pela mudança que precisa ser reclassificado então você reestabelece um equilíbrio rapidamente então de repente tem alguns dados aqui que está indeciso pede para o especialista rotular o especialista rotula rapidamente ele acerta ali a região que deu esse problema e já está tudo certo e como que o algoritmo de partículas escolhe quais nós ele vai querer como rotulado pelo especialista ele vai escolher nós que tem maior incerteza como que ele calcula incerteza nível de sobreposição acumulado lá se tem um nó que está tendo muita briga de dois times por ele é melhor deixar o especialista decidir e também vou escolher nós que estão muito distante de qualquer nó rotulado então tem lá uma região densa mas que lá não tem nenhum nó rotulado ainda como que eu vou saber de que classe que é se eu errar se eu chutar uma classe e for errado como é uma região densa eu vou errar muita coisa então o que acontece tem uma região densa não tem nenhum nó rotulado por perto eu peço para o especialista rotular um ali que é para eu saber se ali é uma região de uma classe ou de outra então nesse caso eu tenho aí testes com conjunto iris conjunto wine dist1 e coiu e eu fiz aqui o modelo de partículas original e algumas várias variações do modelo que faz aprendizado ativo a primeira versão a segunda versão e essa versão última que é uma versão que me dá um parâmetro beta que me deixa balancear as duas regrinhas a regrinha de quanto que eu devo escolher de incerteza e quanto que eu devo escolher de região densa que não tem ninguém e aí eu vou escolher alguns de um alguns do outro e vou pedir para o especialista rotular o balanço é dado por esse beta é meio que um balanço de exploração explotação de outras outras coisas que vocês viram tem vários algoritmos que tem um balanço então esse beta é o balanço e o melhor beta possível vai sempre conseguir o melhor resultado aqui então é o que está enciando mas se você escolher por azar o pior beta você vai ter o resultado que está em rosa aqui então em alguns casos mesmo o pior beta ainda melhor que o algoritmo original o que é muito bom mas se você escolher o ciano ou melhor beta se você conseguir escolher o melhor balanço aí sempre você tem um resultado melhor do que o modelo original então o aprendizado ativo é uma boa adição ao aprendizado semi-supervisionado principalmente se você tem um algoritmo que trata isso bem então é algo que vale a pena quando a gente tem essa possibilidade de consultar o especialista conforme a gente está fazendo a classificação dúvidas nessa abordagem uma outra extensão é a extensão de segmentação interativa de imagens tá então essa também gerou alguns artigos aí a segmentação de imagens segmentação de imagens como um todo é o processo de você dividir uma imagem digital em partes em conjunto de pixels identificando regiões objetos outras informações que sejam relevantes então isso é muito útil para a visão computacional para para N aplicações aí né você conseguir separar algo de uma imagem né separar objetos ver a parte que te interessa tá carros autônomos né algo que está na moda hoje em dia então métodos de segmentação totalmente automáticos eles costumam ser limitados para imagens simples ou para tipos específicos né você faz um algoritmo automático mas ele funciona para uma tarefa específica porque é difícil né você conseguir um algoritmo que segmenta qualquer coisa você bota qualquer imagem lá ele vai e segmenta então você tem algoritmos voltados para área médica você tem voltados para direção autônoma você tem mas não tem um assim que ah isso aqui é bom para tudo né e a ideia foi pegar o modelo de partículas então e aplicar ele para segmentação de imagens de maneira interativa o que é interativa é quando o usuário vai lá e marca você pode eu quero separar esse objeto desse fundo eu venho aqui e marco esses pontos são do objeto esses pontos são do fundo tá então isso ajuda bastante qualquer algoritmo né então tem vários algoritmos que se baseiam na segmentação interativa em que o usuário vai lá e marca o que ele quer vários softwares de edição de imagem trabalham assim você pode marcar regiões daí se ele erra alguma coisa você vai lá e acrescenta você pode ficar fazendo isso interativamente você põe alguns pontos e deixa ele classificar o resto é muito melhor do que você ter que ficar você fazendo pontinho por pontinho né então no caso aqui a gente vai montar um grafo não direcionado e sem peso a partir da imagem então cada ponto do cada pixel virou um nó tá vendo e como que eu conecto conecto pela distância euclidiana entre os pares então eu não vou conectar cada pixel com o seu vizinho aqui mas sim de acordo com os atributos do pixel posso levar em consideração também a distância porque dois nós que são vizinhos tem mais chance de ser do mesmo objeto tá então eu levo as duas coisas em consideração a semelhança aqui entre os tons entre as cores e a distância aqui e aí eu monto um grafo tá vendo e já dá pra perceber né que tem uma certa né tem mais ligações dentro da classe né do que aqui tem ligações passando aqui nessa borda mas você vê que tem é menos denso já dá pra ver no próprio modelinho do grafo montado e aí quando eu solto as partículas para dominarem os territórios o que vai acontecer a partícula amarela as partículas amarelas dominam o que é o objeto e as partículas azuis dominam o que é o fundo e aí eu consigo segmentar o meu objeto várias simulações computacionais foram feitas com 20 atributos a posição do pixel no eixo horizontal e vertical os componentes RGB de cada pixel vermelho verde azul e HSV matriz saturação intensidade HSV derivado do RGB se você faz uma continha você chega na matriz saturação intensidade mas em alguns casos é interessante você trabalhar como se fosse um atributo separado porque acaba dando resultado melhor média de cada componente RGB HSV em uma janela 3x3 então eu pego um pouquinho de questão de textura também como eu estou pegando a média então média e desvio eu meio que considero um pouquinho de textura porque eu tenho a média dos pixels e o desvio vai me dizer se aqueles pixels são homogêneos ou não então eu consigo eu faço tudo isso do RGB e do HSV totalizando 20 atributos uso um K igual a 100 para conectar 100 vizinhos mais próximos e aí eu tenho aqui algumas regiões que eu quero separar então aqui a gente tem o reservatório de Jaguari no Brasil essa imagem é uma imagem que está disponível no repositório da NASA imagem de satélite ela na verdade tinha duas imagens eu peguei eu peguei uma mas essa imagem é do reservatório cheio e depois na época que deu aquela seca aquela seca que teve racionamento e tudo mais há alguns anos aí aí tem uma imagem que mostra isso daqui com bem menos água e eu tive a ideia de será que dá para estimar quanta água tem aqui se você apenas segmentar isso daqui se eu calcular aqui quantos pixels tem eu posso tentar estimar essa profundidade e tentar calcular quanta água tem pela imagem satélite mas para isso eu preciso segmentar então vamos tentar segmentar o que eu fiz marquei alguns pixels como sendo não água o ciano aqui e alguns pixels como sendo água em amarelo e aí deixa o algoritmo rodar e ele faz isso daí para mim ele separou está em vermelho aí o que é água tem uma quantidade tem alguns errinhos claro tem resolveu legal aqui o problema a partir disso daí eu posso tentar estimar quanta água tem aqui e pegar uma outra imagem de outro dia e ver que tem menos ou mais água fiz a mesma coisa com essas flores marquei de amarelo as flores e de ciano a folhagem o que aconteceu o algoritmo separou aí para mim fiz a mesma coisa com esses esses patos aqui marquei o gramado de amarelo e marquei marquei um pato de azul nesse caso eu estou fazendo a segmentação inclusive de de maneira não contígua tá porque ele não vai separar só esse bicho aqui dos demais ele vai separar todos tem um errinho aqui pegou uma folhinha como se fosse um bicho né mas no geral funcionou bem separou só os bichos aqui da grama tá então esse foi o primeiro modelo depois disso esse modelo evoluiu para uma versão que separa dados contíguos tá para fazer algumas imagens um pouco mais difícil então nesse caso mesmo os 20 atributos caem os pesos atributos otimizados com o algoritmo genético então é um caso que eu uso o algoritmo genético para otimizar os atributos do meu modelo e após eu uso competição de partículas e tem um segundo passo para pegar os dados incertos os que tem grau de incerteza aí eu faço uma classificação com base na vizinhança local tá nesse caso a propagação ocorre só pela vizinhança entre pixel na imagem sem considerar as cores e tal aliás considerando as cores mais ponderadas pela pela distância euclidiana entre os atributos e aí nesse caso eu consigo fazer coisas mais complexas como esse caso aqui esse é o meu cachorro ele autorizou aqui o uso da imagem dele e aqui eu coloquei então a imagem do centro aqui do cachorro aqui o fundo e esses em cinza médio aqui né aqui cinza escuro é o fundo e esses em cinza em cinza mais claro é o que o algoritmo precisa decidir se é cachorro ou se é fundo e você vê que o algoritmo conseguiu fazer isso de maneira bastante razoável tem alguns errinhos claro mas tem alguns pixels aqui que ele errou mas ele acertou bastante até né então esse é um é um caso em que funcionou bem a segmentação e eu fiz também com algumas imagens do conjunto de um conjunto de dados da Microsoft que chama Grab Cut tá então dá pra ver aqui que ele também conseguiu alguns acertos consideráveis tá e inclusive tem a margem de erro aqui né um 53% um 0,9% tá acertando até que bem depois depois disso aqui implementado teve melhorias teve correção de bugzinhos aí que atrapalhava uma coisinha ou outra então hoje se você pegar a versão mais recente ela já é melhor do que isso tá a partir desse modelo de segmentação para segmentação interativa com modelo de partículas eu acabei fazendo um outro modelo baseado exclusivamente nas redes que o modelo monta tá nas redes complexas a ideia era fazer um modelo bem rápido tá um modelo que só propagasse rapidamente os rótulos dos pixels com base numa rede de pequeno mundo o que quer dizer isso né o primeiro passo é com uma rede complexa que é montada usando um gráfico ponderado e direcionado então um gráfico já é diferente do grafo de partículas que o grafo de partículas ele não tem peso né e ele não é direcionado aqui não aqui tem direção e tem peso então quer dizer cada pixel não rotulado ele puxa os rótulos dos vizinhos dos k vizinhos mais próximos e isso acaba formando uma rede de pequeno mundo uma rede o que é uma rede de pequeno mundo dentro de redes complexas é um tipo de rede que de qualquer nó pra qualquer outro nó se você for fazer os saltos você faz com poucos saltos mesmo a rede sendo grande você tem poucos saltos é a ideia por trás por exemplo do Orkut quando ele foi criado né a ideia lá era mostrar né uma das ideias que o Orkut tinha era mostrar que se você fizer uma rede social colocar todas as pessoas lá você vê que a distância entre duas pessoas aleatórias não passa né existe uma teoria de que não passa de cinco seis né saltos você pega qualquer pessoa no mundo você não conhece a pessoa mas você conhece uma pessoa que conhece outra que conhece outra que conhece aquela pessoa então assim tem bilhões de pessoas no mundo mas a distância entre duas pessoas ela tende a ser de muito menos do que sei lá uma dezena menos do que uma centena de saltos então isso já mostra que é uma rede de pequeno mundo né é uma rede que tem muitos elementos mas pra chegar de um no outro é rápido porque ela é uma rede bem conectada então essa rede que a gente monta ela é uma rede bem conectada isso foi mostrado inclusive os revisores fizeram questão de que a gente mostrasse realmente que ah é uma rede de pequeno mundo então foi provado isso através de medidas de small wordness né que mede o quanto uma rede de pequeno mundo então é montado um grafo assim de pequeno mundo e depois no segundo passo já com uma redinha regular uma rede onde você só tem a grade de pixels você faz o ajuste fino faz a propagação daquelas daqueles pixels que faltaram tá então a propagação aqui é direta sem partículas com nós que não são não rotulados e puxam rótulos vizinhos tá então coloquei esse modelo aqui porque ele é inspirado lá no modelo que foi feito com as partículas mas ele foi feito assim pra explorar essa questão do pequeno mundo de ser bastante rápido e ele tem aí como vocês podem ver uma acurácia bastante alta dá pra ver aí que aqueles pontinhos que o modelo de partículas ainda deixava passar aqui não passa mais tá então até porque esse modelo ele é determinístico né então você não precisa mais fazer várias tentativas e tirar uma média pra ter uma classificação boa né porque ele consegue fazer isso de maneira determinística você executa uma vez só e ele já tem um resultado que é confiável aqui com uma bolinha que tem uma certa dificuldade porque tem alguns pontinhos porque ela é meio translúcida né mas mesmo assim com apenas ah e outro detalhe né agora eu mudei o sistema também pra que ele funcionasse com scribbles né que é esses risquinhos aqui então em vez de você marcar uma região você só marca risquinhos é mais fácil pro usuário né ele vem aqui faz um risquinho no fundo e faz um risquinho na bolinha e aí o algoritmo já separa aqui a bolinha pra ele faz um um risquinho na flor separa a flor faz um risquinho aqui no pombo separa o pombo faz aqui alguns riscos nesse casal que o rapaz parece bastante comigo e também né ele consegue separar o fundo das pessoas funciona com mais do que um objeto? funciona então aqui temos dois cartuchos de Atari 2600 aí em um eu risquei e fiz alguns riscos de azul outros alguns riscos de vermelho e o fundo de verde e ele separou pra mim tá então um cartucho e outro cartucho em imagens separadas por último fiz com seis ursinhos carinhosos aqui né então tá aqui separado os pintei cada ursinho com uma cor diferente fiz alguns risquinhos aqui no ursinho do meu coração ursinho animadinho ursinho dos meus sonhos ursinho boa sorte ursinho feliz aniversário e ursinho zangadinho acho que eu não errei nenhum nome e aí esses ursinhos eu tinha da minha infância aqui tá guardei eles tenho eles até hoje tem mais de 30 anos esses bichinhos e aí o que que aconteceu ele o algoritmo conseguiu separar aqui cada um dos ursinhos aqui parece que ele errou mas não é tá é que tem um ursinho com o braço em cima do outro aqui ó então você vê que ele conseguiu fazer uma separação bastante razoável aí dos dos ursinhos com poucos pontos de erro pontos ambíguos tá e eu não coloquei aqui pra não deixar essa apresentação muito longa mas esse algoritmo em termos de acurácia ele é compatível com o estado da arte não é o melhor né nos conjuntos testados ele ficou dentre os melhores GrabCut da Microsoft por exemplo e mais alguns mas em termos de velocidade ele foi publicado em 2019 e todos os algoritmos que ele foi comparado ele foi o mais rápido tá então a implementação dele com o loop implementação em MATLAB com o loop em C loop principal em C compilado e em 3 segundos aí de média ele fazia classificação de algumas do conjunto acho que foi 3 segundos pro conjunto inteiro do GrabCut e mais um outro conjunto acho que 150 imagens uma coisa assim e é quase o dobro da velocidade do algoritmo que ficou em segundo então assim ele é um algoritmo bastante rápido e que consegue segmentar de maneira bastante razoável então pra quem mexe com edição de imagens pode ser que ele seja útil pra ser incorporado num programa de edição programas da linha de Photoshop por exemplo algumas então voltando aqui só pra perguntar ficou alguma dúvida com relação aos modelos de classificação interativa de imagens tudo ok então tá vamos para novas aplicações então aqui as mais recentes aplicações do modelo de partículas então o modelo de competição e cooperação de partículas ele tem se mostrado eficaz na classificação de imagens usando redes neurais convolucionais então essa é uma linha que eu tenho procurado trabalhar agora redes neurais convolucionais vocês sabem é algo que tá bastante em evidência agora tá sendo usado em muitas áreas e a ideia é usar redes neurais convolucionais pré-treinadas como extratores e atributos pra gente fazer classificação com o modelo de partículas então uso a rede convolucional como extrator uma rede já pré-treinada lá na na imagenet lá por exemplo e aí uso ela como extrator pra fazer por exemplo auxílio no diagnóstico da doença de alzheimer e auxílio pra deficientes visuais detecção de obstáculos então isso aqui foi um trabalho do Caio que foi meu orientado ele usou o modelo de partículas pra classificar imagens de cérebro e tentar detectar tentar auxiliar no diagnóstico do alzheimer então ele pega as imagens passa pela rede convolucional ela gera alguns atributos que depois você consegue separar consegue classificar com as partículas e esse outro modelo aqui trabalho mais recente também fiz lá no demac em conjunto com o carlos fischer um algoritmo de auxílio pra deficientes visuais pra detectar algoritmos no caminho de eficientes visuais então a ideia é assim hoje você tem alguns modelos pra isso mas eles usam hardware que não é tão fácil de obter ou que é caro ou que é difícil de carregar então tem muitos que o pessoal usa que funciona bem mas precisa ter um óculos que emite lá infravermelho e não sei o que ou um Kinect que consegue fazer uma modelagem 3D então o cara precisa botar um óculos que tem lá uma câmera de Kinect conectada outro precisa de um laptop pra fazer o processamento porque não é o suficiente um celular então ele precisa andar com uma mochila nas costas com um laptop então muitas soluções que usam cliente servidor que o cara precisa ter um lugar que tenha acesso via 3G ou seja lá o que for 4G pra conseguir acessar um servidor que vai ficar dando um retorno pra ele e esse retorno pode tem que ser rápido porque o cara tá andando e de repente tem um buraco ali na frente então assim eu vi que tem vários modelos que tem limitações principalmente em países como o Brasil o cara vai ficar andando com um laptop de última geração numa mochila nas costas num lugar que às vezes não é muito seguro então a ideia era fazer algo que funcionasse com um telefone celular telefone smartphone comum pesquisei encontrei alguns artigos mostrando que dá pra fazer inferência de redes neurais convolucionais com o celular com os chips de celular de hoje mesmo com celulares que não sejam os mais caros os médios já são capazes de fazer isso é difícil você não treina uma rede convolucional com o celular mas uma vez que a rede tá treinada você botou ela no celular fazer a inferência rápido e o modelo de partículas é rápido então consigo com isso fazer a inferência da rede jogar com o modelo de partículas e ele classificar então consigo fazer coisas desse tipo aqui pego algumas imagens então aqui de repente tem lá um buraco tem um buraco de árvore aqui que não tem uma árvore na calçada então a pessoa que é deficiente visual tipicamente ela vai com uma com a white cane com aquela bengalinha que ele usa pra tentar detectar se tem algum obstáculo o white cane é o mais usado no mundo inteiro porque é barato é compacto é o que todo mundo tem a ideia é ser algo além da white cane é pôr ali o celular que também é algo que a pessoa tá sempre na mão pendura o celular de uma forma num ângulo perpendicular ali pra conseguir tirar fotos à frente e fotos inclusive um pouco à frente do que o white cane alcança e aí ele consegue detectar se é algo que tá livre ou se é algo que tem um possível obstáculo passo por uma rede uma rede de VGG16 foi a que me deu melhores resultados faço lá as convoluções obtenho lá no final os atributos 7x7x512 faço uma análise de componente principal uma PCA pra reduzir dimensionalidade na verdade eu fico só com 20 atributos da PCA não preciso de mais que isso mais que isso até atrapalha então aliás nem 20 o melhor resultado foi com 10 10 principais componentes aqui da VGG16 é suficiente monta a rede e aí através das partículas as partículas vão disputar aqui e ver se tem obstáculo ou não então a ideia não fizemos o protótipo de celular ainda mas a ideia é o que? se o algoritmo fala que tem um obstáculo a ideia é vibrar ali o celular ou dar um alerta sonora alguma coisa pra pessoa ficar atenta que de repente tem um obstáculo conferir com White Canning por exemplo e a ideia é ter até o retorno a ideia é que você consiga como o modelo de partículas ele tem essa essa possibilidade de você rerotular então se de repente rotulou errado a pessoa confere e fala não não tem nenhum obstáculo aqui de repente é um desenho no chão alguma coisa confundiu a rede ele vai lá e fala não aqui não tem obstáculo e aí a rede consegue se se reconfigurar da mesma forma se tem um obstáculo que a rede não pegou ele pode também anotar e falar olha tinha um obstáculo a rede não pegou e aí isso eu posso guardar pra retreinar aqui a rede ou posso corrigir diretamente no modelo de partículas então se você perguntar pra mim hoje a tendência o que fazer com o modelo de partículas hoje eu digo que é usá-lo em conjunto com algumas outras coisas inclusive com redes convolucionais então aqui tem algumas conclusões então a estratégia de competição e cooperação entre partículas em redes ela é diferente de todas as técnicas tradicionais aprendizado semi-expusionado ela apresenta um bom desempenho de classificação que é comparável com o estado da arte porém com uma complexidade computacional inferior a de muitos modelos que são baseados em grafos e é uma abordagem que é bem diferente das demais é uma abordagem bem inspirada como vocês viram nesse curso todo modelos inspirados pela natureza então esse também é um modelo que é inspirado pela natureza então essa estratégia de competição e cooperação entre partículas também pode ser naturalmente estendida para tratar de vários outros problemas de aprendizado de máquina foi bastante eficaz na detecção de nós sobrepostos novas possibilidades de tratamento de dados que apresentam estrutura de dados sobrepostos detecção de outliers ela consegue fazer ela consegue evitar a propagação de erro que venha de um outlier tem muitos modelos que precisa fazer isso separadamente detectar o outlier tirar o outlier fora treinar de novo aqui não aqui você solta as partículas se tem um outlier ele simplesmente ignora o outlier deixa a partícula sair manda a partícula sai do território inimigo entra no novo território então funciona bem dessa forma todas as extensões tem essa vantagem de não precisar ficar reiniciando o modelo zerando o modelo tá capacidade de adaptação a mudança de conceito seja mudança gradual mudança incremental é um algoritmo de mudança de conceito que é passivo a maioria dos algoritmos de mudança de conceito eles são ativos eles precisam detectar a mudança para daí ativar um novo treinamento vários deles são assim eles percebem eles tem um sistema de detecção de mudança de conceito e aí eles quando percebe isso eles jogam o treinamento fora e treina de novo o modelo de partículas não é assim ele é um algoritmo passivo se a mudança acontece ele se adapta e ele usa um único classificador tem vários classificadores para fazer isso então ele se adapta às mudanças ele tem capacidade de indicar nós para serem rotulados em tempo de execução que é o aprendizado ativo e incorporar esses novos nós naturalmente quer dizer ele não precisa reiniciar o treinamento você até pode reiniciar talvez até tenha um resultado melhor assim mas tem algoritmos que é obrigatório ele ah especialista por favor rotula isso 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 agora eu jogo fora meu treinamento treino tudo de novo aqui não ele consegue continuar o treinamento de onde ele parou e também tem se mostrado bastante promissor nessa tarefa de segmentação de imagens eu parei lá a segmentação de imagens parti para esse novo modelo de aprendizado que usa que usa só a rede a rede complexa a rede de pequeno mundo mas o Jefferson que foi meu orientado de mestrado também continuou nessa tarefa e conseguiu melhorar bastante ainda o modelo de partículas eu não coloquei aqui os resultados deles para não ficar dele para não ficar tão extenso mas se vocês pegarem lá o artigo dele vocês vão ver que ele conseguiu deixar o modelo de segmentação com partículas ainda melhor incorporando algumas novas características no final hoje eu não trabalho mais com 20 atributos lá de RGB de HSV na verdade hoje eu trabalho com bem menos só com RGB e com a informação de intensidade saturação e e matiz nem é tão relevante acabo não usando não uso mais informação de de vizinhança ali da média de três vizinhos que era na verdade uma estratégia para diminuir o tempo de processamento além de pegar texturas o novo modelo nem isso usa ele faz duas etapas uma com a imagem redimensionada e outra com a imagem tamanho real e termina de rotular então são modelos que tem tem perspectiva de melhorar basta que as pessoas queiram as pessoas porque eu não consigo fazer tudo sozinho claro eu meus orientados e outras pessoas que pegam esses modelos podem conseguir melhorá-lo ele ainda tem espaço para melhorar nessas várias extensões nesses vários tipos de extensões todas elas tem espaço ainda para para melhoria tá com relação ao impacto desse modelo no Google Acadêmico até o dia 24 de maio tinha 96 citações no artigo original 278 citações no artigo original e nas extensões tá somados aí no caso só extensões que eu tenho envolvimento tá não considerei extensões de terceiros porque eu não tenho como medir tudo isso aplicado em mais 60 trabalhos publicados também os que eu tenho envolvimento eu já vi que tem alguns trabalhos recentes aí vi que tem um grupo da China que usou esse modelo também incorporado lá numa técnica deles esses eu não contabilizei né porque a gente não tem muito controle né de citação eu teria que pegar todas as citações e ver o que que é uma aplicação ou o que está só mencionando e aí ficaria complicado então são 60 trabalhos que eu sei que que eu participei tá então inclui aí 5 artigos completos em periódico nacional e internacional 3N neurocomputing soft computing conferências nacional e internacional resumos em conferências nacionais tem teses dissertações vários alunos sob a minha orientação resolveram trabalhar com esse tema trabalho de conclusão de curso orientação e coorientação também tive coorientados que usaram esse modelo 5 trabalhos de conclusão de curso e aí aqui eu coloquei as referências só que é só para deixar nos slides caso vocês queiram ver tá tô passando rapidamente mas são todos os artigos que eu tive alguma participação que usaram o modelo de partículas TCC tá se vocês quiserem também buscar aí tiver interesse em algum desses temas específicos são aplicações diferentes então de repente alguém pode se interessar em alguma aplicação específica eu deixei aqui tá então é isso que eu tinha para mostrar sobre o modelo de partículas e as suas extensões é um modelo que eu considero também de inteligência de enxames se encaixa em todas as características de inteligência de enxames bastante similar com o comportamento de formigas de marcação de território de disputa por território formigas a gente viu lá no documentário sobre formigas que elas tem essa característica elas usam feromônio não só para marcar território não só para marcar trilha para forrajamento como é o caso da inspiração do ACO mas também tem feromônio para marcar território de uso exclusivo uso exclusivo da colônia e quando tem várias colônias elas podem brigar por território naturalmente então esse modelo ele é fortemente inspirado nisso você pode pensar cada classe como uma diferente colônia de formiga que está lutando para conquistar o território então espero que eu não vou pedir exercícios desse modelo como eu pedi dos animais mas espero que vocês de repente possam ter interesse e usá-lo em alguma aplicação futura se precisarem de alguma coisa relacionada a aprendizado semisupervisionado ou a qualquer uma das tarefas de segmentação de aprendizado ativo que esse modelo detecção de comunidades que esse modelo atende vocês possam considerá-lo todos os artigos estão disponíveis lá na na minha página pessoal tem pelo menos a minha versão de todos eles está lá que nem sempre eu posso disponibilizar a versão da revista no caso que não tem a versão da revista tem o link para a versão da revista e os códigos também todos os códigos a maioria dos códigos já está disponível no GitHub e caso vocês queiram de alguma extensão que ainda não está disponível também é só avisar que eu posso dar uma revisada no código e colocar lá também tá então é isso espero que vocês tenham achado interessante e qualquer dúvida que vocês tenham pode abrir aí e perguntar professor professor